Vamos dar início ao nosso evento. Para a maior comodidade de todos os presentes, solicitamos aos portadores de telefones celulares a gentileza de desligarem ou colocá-los no modo silencioso. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, damos as boas-vindas a todos e iniciamos neste momento as atividades do segundo seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão, GGT, que tem como objetivo informar sobre a expansão do sistema GGT e a troca de experiências entre os agentes setoriais, órgãos de pesquisa e outros órgãos correlatos, com a temática, além de buscar aprimoramentos e novas possibilidades para a expansão da fiscalização remota da transmissão, com o uso de ferramentas geoespaciais. A iniciativa representa uma oportunidade para disseminar as experiências entre as empresas e instituições de pesquisa na utilização do sistema GGT. Convidamos para compor a mesa de abertura os senhores Efraim Pereira da Cruz, diretor da ANEL. Giacomo Francisco Bassi, superintendente da SFE. Convidamos neste momento o diretor da ANEL, senhor Efraim Pereira da Cruz, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar o doutor Giacomo, nosso superintendente da Superintendência de Fiscalização, em nome do qual cumprimento todos os membros da SFE e já inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa de termos esse workshop, que nada mais é do que chamar todos os agentes envolvidos para a gente discutir algo que a gente precisa trabalhar, que são essas interrupções do nosso sistema de transmissão. Para anabenizar o Giacomo, acho que a iniciativa é uma iniciativa louvável e vem ao alinhamento da diretoria da empresa, da diretoria da agência, no sentido de estar dialogando com todos os agentes dos setores. Então, Giacomo, parabéns aí a você e a toda a sua equipe por estar organizando tal evento. E a gente já sabe que é um evento de sucesso, tanto é que a gente já está aqui, já voltando a ter novamente, cumprimentar aqui, também linkado à área de transmissão, superintendente da SRT, doutor Leonardo, cumprimentar o pessoal da Aeronáutica, do IAV, que também, em conjunto com a agência, mostrando que o governo, entre todas as suas entidades, contribuem para a melhoria do setor elétrico brasileiro. Sejam bem-vindos, a agência, em nome do diretor-geral, doutor André Pepitone, a gente agradece a presença dos senhores e o empenho da Aeronáutica no sentido de estar nos ajudando nessa atuação de pesquisa. Cumprimentamos também o pessoal do INPE, é um trabalho relevantíssimo para nos auxiliar na fiscalização e no acompanhamento do Parque de Transmissão Brasileiro. Através do INPE, aí a gente está podendo ter uma assertiva muito maior e muito melhor no sentido de termos uma fiscalização mais efetiva. Quando a gente fala de uma SFE, uma área de fiscalização, em que a gente tem 60 pessoas para tomar conta de todo o setor elétrico brasileiro, regular toda essa parte de fiscalização, onde oito pessoas trabalham diretamente na fiscalização da transmissão, então já dá para perceber o trabalho que essas oito pessoas estão na mão. E se a gente não utilizar de tecnologias, se a gente não utilizar de toda a ciência que está disposta hoje, e, infelizmente, nós não teríamos êxito na missão que temos de fiscalizar e tentar manter o menor nível de interrupção no nosso sistema. E, através do INPE, e através da pesquisa, e através do acompanhamento de geoespacialização, isso é possível e a gente tem melhorado, o doutor Giacomo vai apresentar aqui na sequência, o que foi a evolução das fiscalizações e o que foi a evolução do nível de assertividade com relação ao trabalho que o INPE vem fazendo, no sentido de ajudar a agência a detectar com melhor precisão tanto essa questão de desmatamento das faixas de servidões, as questões das queimadas. Agradecer também a presença do doutor Miranda, da Abrat, uma associação também que vem contribuindo muito com o desenvolvimento na área de transmissão. Temos aí alguns assuntos matriculados, como a questão do banco de preços, que está também com a nossa relatoria, bem como a revisão das RAPs, e a gente vem trabalhando, e a Abrat tem sido uma parceira no sentido de contribuições e tudo aquilo que o diretor-geral da agência coloca nas nossas reuniões públicas. O diálogo com o setor nos propicia regular melhor, nos propicia regular com mais precisão. E isso a gente tem em mente com muita tranquilidade que os transmissores, os agentes, eles conhecem muito do negócio e podem contribuir muito com a gente. Doutor Mário Miranda, muito obrigado pela atuação da Abrat. Senhores, hoje a gente vai, aqui só para a nível de fazer abertura, um ponto de reflexão que a gente tem que ter e que corrobora com todas essas colocações e o que justifica a presença do INPE aqui, a presença da aeronáutica, é mostrar para os senhores que a agência, ela vem caminhando no sentido de aprimorar o acompanhamento das nossas transmissões. Hoje nós temos algo em torno de 140 mil linhas de transmissão no país e eu estou falando ASC existentes e já em operação. A gente teve agora recentemente, no ano de 2018, um leilão de aproximadamente 13,2 bilhões de investimentos na área de transmissão e temos hoje aqui pelas informações algo em torno de 400 obras tocadas e acompanhadas aqui pela SFE no sentido de a gente ter esses empreendimentos numa inovação da agência que é acompanhamento e gestão dos contratos antes deles mesmos entrarem em operação para que a gente possa ter um acompanhamento em loco das obras e isso tem surtido muito efeito. Mas sempre pautando com o efetivo que a agência tem hoje. um efetivo de aproximadamente 800 empregados e que isso nos faz buscar a cada dia as tecnologias, as inovações que nos permitam com essa força de trabalho atuar não só no sentido de regular o setor elétrico brasileiro mas também fiscalizar todos os agentes para a gente chegar à nossa missão máxima que é permitir o equilíbrio e o fornecimento de energia com qualidade para todos os brasileiros. Então é dar sustentabilidade não só no aspecto de sustentabilidade econômica mas sustentabilidade regulatória para o setor elétrico brasileiro. Então só parabenizar a todos e a equipe sejam bem-vindos a gente, Giacomo apresentou previamente para a diretoria a versão do workshop a gente deseja todo sucesso durante o dia aqui, Giacomo e sejam bem-vindos à nossa casa é uma casa que nem coloca a diretoria da empresa uma casa do diálogo uma casa de participação e a gente agradece a presença dos agentes externos refrizo aqui a presença do INPE a presença do Corpo de Bombeiro que também está aqui sempre nos auxiliando a presença do Capitão Capitão João do Corpo de Bombeiro porque aí vocês vão entender o porquê do Corpo de Bombeiro estar com a gente e sempre está nos auxiliando só no ano de 2017 no período de julho a dezembro nós tivemos aproximadamente 2.030 interrupções no sistema de transmissão brasileiro dessas 577 foram oriundas de queimadas isso que o operador teve como identificar e a agência teve como checar isso demonstra o foco que a agência vem tendo nessa campanha de queimadas porque a gente tem identificado claramente que as queimadas tem sido uma das grandes causas de interrupções no nosso sistema então fazendo aqui uma citação do meu amigo André Rueli da SMA até a velha comparação de Pareto a gente está tentando atacar aquilo que é mais essencial e que vai causar um grande efeito e a gente através do INPE através da pesquisa a gente tem sido muito mais assertivos no intuito de combater as interrupções nesses focos de queimada com base tanto na questão das queimadas com relação aos relatórios da ONS e também com o trabalho que o INPE vem fazendo nesse acompanhamento de geoespacialização agradeço a todos vocês sejam bem-vindos e bom dia de trabalho a todos Neste momento desface a mesa de abertura desse evento convidamos os senhores para que retornem aos seus assentos no auditório informamos que iremos ter duas apresentações e após a segunda delas abriremos para perguntas por cerca de 30 minutos Neste momento convidamos para fazer a palestra de abertura sobre resultados do primeiro ano do sistema GGT o senhor Giacomo Francisco Barsi Almeida superintendente da SFE Alô, bom dia a todos eu queria também agradecer a presença de todos por ter comparecido e atendido o nosso convite a todos as concessionárias de transmissão em nome da Brat eu queria também agradecer a presença ao pessoal do INPE do corpo de bombeiros pessoal do IAV tivemos uma reunião ontem hoje estamos aí presentes novamente e ao pessoal do IBAMA então a toda a nossa equipe a SFE que faz um trabalho muito bem feito com relação a esse tipo de tema e também as pessoas de outras superintendências o pessoal da SRT também está aí presente então assim essa apresentação ela é sucinta para poder apresentar quando a gente começa a fazer um trabalho a gente objetivo atingir os resultados bem positivos quando eles vêm é importante compartilhar com todos porque o mérito não é só de nem só nosso nem de um nem de outro o mérito é coletivo então quando o sistema de transmissão consegue ter indicadores melhores eu acho que merece ser compartilhado com todos e divulgado isso de forma mais abrangente pelas diversas mídias então assim pela comparação esse trabalho do meio foi iniciado porque no segundo semestre de cada ano de julho a dezembro causa por queimada sempre foi ficava ali como principal causa desligamentos obviamente está falando em regiões propensas a queimadas então era importante a gente atuar nesse tipo de causa fazendo aqui uma comparação entre os dados de 2017 e 2018 é claro que o universo aqui de 2018 ainda é um pouco menor até apenas outubro porque ainda está em fase de consistência das informações por meio do INS então mas o que mostra que no caso de queimadas já deixou de estar em primeiro lugar é claro que isso está agora alguém virou primeiro então temos também sempre está atuando com relação às outras causas que passou a ser descarga atmosférica o mais importante nesse caso do tema de queimadas já tem acontecido reduções significativas na quantidade de ligamentos forçados no extremo de transmissão como todo mundo já sabe a gente está essas áreas que estão sujeitas a esse tipo de desligamento são essas três áreas elencadas então está falando muito da área do Nordeste Sudeste e Centro-Oeste ou seja a gente está falando de regiões onde passam linhas de transmissão extremamente importantes para o sistema delegações regionais que em linha quando sai tem repercussões energéticas muito grandes esse seminário ele não está acontecendo pela primeira vez esse ano já está sendo a sua terceira realização foi feita uma reunião técnica em maio de 2017 inaugurando esse trabalho onde tiveram presentes 16 concessionários de transmissão ano passado fizemos também envolvendo o INPE do INES essa época também em março ou seja o objetivo nosso foi antecipar esse tipo de discussão porque em 2017 fazer em maio maio já é hora que na verdade as concessionárias já devam estar quase terminando de fazer a sua limpeza das faixas de servidão para que já está em dois meses já está se iniciando o período seco e esse ano resolvemos antecipar mais ainda fazer em fevereiro para termos segundo semestre de maiores ações por parte de todos para que a partir de julho tenhamos ainda resultados mais satisfatórios então quais foram as ações tomadas pela superintendência não foram tomadas apenas uma então tivemos uma campanha de utilização relacionada a características construtivas foram solicitados 38 planos de melhorias e providências que foram diagnósticos cobrados das concessionárias de transmissão e desses que tem planos de melhorias com horizonte de um ano para ter ações implantadas desses 38 11 o tema foi sob queimada então mostra por si só que é um tema super relevante e dá quase um terço dos planos de melhorias celebrados celebrados com as concessionárias foram realizadas cinco ações utilizadoras de limpeza de faixa ou seja tiveram cinco ações em campo aí já obviamente com base em processo como estabelece a resolução 63 em processo punitivo mas vejam que são cinco linhas de transmissão dentro do universo aí de em termos de extensão de 140 mil quilômetros de linha campanha de prevenção às queimadas nas misas sociais também foi um trabalho inaugurado no passado junto a a superintendência responsável que é a superintendência de comunicação de comunicação e relações institucionais que é a SCR esse ano também a gente vai procurar fazer um trabalho ainda mais abrangente com relação a campanhas contra queimadas essas foram as cinco linhas que eu mencionei que passaram por fiscalização ano passado dois circuitos da Eletronorte Imperatriz Presidente Dutro ainda anda até E3 Itacaínos Colinas Manda Intesa Colinas Miracema e Jaguara Volta Grande isso aqui foi só para mostrar a campanha que foi feita no passado e já teve até repercussão na época de veículos de comunicação interagindo com a superintendência para buscar maiores informações com relação a esse tema bom assim o que mais importa nem os resultados afinal faz um trabalho grande envolvendo muita gente muitos agentes o que na verdade então tem acontecido esse gráfico então mostra desde janeiro de 2015 até dezembro de 2018 uma comparação entre os focos de incêndio que são essa linha laranja e a linha azul que é a quantidade de ligamentos forçados ou seja em determinados períodos do ano isso em função da isso é mais ou menos sazonal mesmo há determinados picos de focos de incêndio só que o número de ligamentos forçados não necessariamente está acompanhando essa elevação ou seja apesar de terem essas elevações na quantidade de focos de incêndio o número de ligamentos às vezes ele até tem uma tendência de queda ou seja isso são sinais muito importantes ou seja que a gente está deixando cada vez menos dependente desse tipo de situação é óbvio que não tem como mitigar isso 100% dizer que não vai acontecer fogo de incêndio e o desligamento está totalmente imune não todo mundo toma ações para na verdade ter esse tipo de efeito minimizado mas mostra que são os resultados bem satisfatórios para eliminar a questão da sazonalidade esse gráfico então mostra com relação a uma média móvel então por mais que às vezes determinados meses agora vem de 2016 2018 ou seja ano anterior a todas essas ações que foram iniciadas em 2017 até o final do ano passado então por mais que algum outro mês tenha reflexo daqueles picos aquele aumento substancial que tem foco de incêndio do gráfico anterior há uma tendência natural de redução aqui que tem uma linha decrescente então isso mostra que a gente está todos nós no caminho certo aqui a gente está falando de qualquer tipo de desligamento ou seja que disponibilidade que causou ou não corte de carga em termos só de valor então em 2016 considerando a média mensal desligamentos que ocorreram entre julho e dezembro daquele ano tiveram em média 310 desligamentos no ano passado foram 284 redução da ordem aqui de 8% considerando o corte de carga porque acaba que quando tem uma indisponibilidade quando tem corte de carga tem impactos ainda maiores porque você está cortando deixando distribuidores sem fornecimento de energia então você vê que os resultados aqui em termos percentuais são ainda melhores porque a gente sai que em 2016 na casa aqui de uns 25 27 desligamentos por mês e a gente agora está na casa inferior mais ou menos por volta de um 15 então percentualmente a redução ela ainda é mais significativa essa gráfica mostra inclusive uma linha decrescente ainda melhor do que desligamentos quando se inclui também aqueles que não tiveram corte de carga comparando semestralmente de novo relacionando focos de incêndio com desligamentos intempestivos a gente vê que ano passado ano retrasado por exemplo o número de focos de incêndio foi maior do que o maior valor desde 2013 mas por outro lado o número de ligamentos reduziu então isso é importantíssimo para todos o sistema de transmissão ele mostra que ele está com uma confiabilidade ainda maior da boa confiabilidade que já tem nos últimos anos com relação a um cronograma que a gente também já previu para 2019 então estamos realizando hoje esse workshop em abril reuniremos novamente com a ICR para tratar de uma nova campanha com relação a queimadas nas diversas mídias e teríamos o lançamento dessa campanha em maio depois a diretoria quer inclusive envolver nesse tipo de campanha as concessionárias certamente a Abrat será envolvida nisso de forma também difundir esse tipo de informação e teremos todo mês a gente sempre encaminha um relatório para a diretoria o relatório mensal de julho a dezembro mostrando afinal os resultados de todas as ações que estão sendo tomadas e chega no final do ano do ano que vem a gente consolida isso tudo e provavelmente em fevereiro de 2020 faremos um novo workshop afinal é um trabalho que é contínuo não tem que ser perene ele não pode se encerrar isso a gente tem que sempre continuar com esse tipo de discussões e aprendizados então esses eram só os slides então que eu queria apresentar eu parabenizo inclusive o comprometimento que as suas concessionárias têm tido isso não é resultado como eu falei anteriormente de é da ANEL é do NS é do INPE é das concessionárias é um trabalho coletivo então isso mostra que o sistema de transmissão isso a gente depois vai procurar divulgar isso notícias boas elas também têm que ser propagadas então não é só a questão das notícias negativas então a SR também vai atuar para poder difundir esses bons resultados que o sistema de transmissão tem obtido nos últimos tempos então agradeço a presença de todos e passemos as próximas etapas aí do workshop obrigado agradecemos agradecemos ao Giacomo pela apresentação gostaríamos de lembrar a todos o tempo de cada uma das apresentações para que o evento tenha aí sucesso no seu curso gostaríamos de convidar neste momento a especialista em regulação da SFE Érica Regina Prado do Nascimento para a sua apresentação sistema GGT evolução e integração Bom dia a todos algumas coisas mudaram como já mostrou esse ano a gente adiantou em um mês o seminário e esse ano também a gente mudou o nome primeiro ano foi reunião TEC que a gente basicamente convocou os agentes no segundo ano foi um workshop porque envolveu os agentes o ONS e o INPE e esse ano a gente decidiu mudar o nome para seminário porque a gente percebeu o quanto é importante a integração dos órgãos pesquisas então no momento que iniciamos a resolução do processo de resolução da geospatialização então a gente convidou também as empresas privadas de gel para que elas entendam o que o setor precisa a partir de agora e além dos órgãos que estão envolvendo direto ou indiretamente então gostaria de agradecer a presença da DSG da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército representada pela Tedente Coronel Linda Sorá Ismael ela é chefe da Sessão Técnica de Inovação e Tecnológica que é a terceira sessão gostaria de agradecer também a presença do Estado Maior da Aeronáutica representado aqui pelo Coronel Aviador André Luiz dos Santos Caldeira e do Major Aviador Sestini pelo ITA que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica o Coronel Lester ele é Coronel Aviador Lester de Abreu Faria ele é diretor do Instituto de Estudos Avançados IAV e também a presença do Major Abreu que também é do IAV os agentes que estão sempre aí contribuindo como o Giacomo bem frisou o sucesso do sistema não seria possível se não fosse o comprometimento de vocês as empresas de gel que estão aqui representadas é a Geo Ambiente Imagem Ex Space Image Top Cart e os órgãos que estão ligados direto ou indiretamente aqui ao sistema é a ANA CNPQ Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal representado pelo Capitão João Henrique DENIT IBAMA e MME além das superintendências que estão envolvidas diretamente no processo que são a SRT a SCT e a SGI Bom esse ano como eu falei para vocês vou começar diferente vou fazer aqui um momento Maju Maju o legal dela é que ela é jornalista então toda a parte técnica eles são assessorados pelos meteorologistas do CPTEC então hoje também a gente conta com a presença do meteorologistas do CPTEC e avisar para vocês que estamos em ano de aluninho modelos aí do aí explica mais ou menos o que acontece ano de aluninho ano de não aluninho mas a questão traduzindo de leigo de leiga que eu sou engenheira florestal para leigos que eu acho que aqui se tiver no máximo cinco pessoas devem ser meteorologistas isso influencia bastante na época de queimada o que é um ano de aluninho época de seca extremamente seca época de chu em lugares secos que é o Brasil central e aí onde estão as nossas áreas de interesse e lugares que chovem é bastante úmido então qual o problema na verdade não é só o eluninho que é problemático para a questão de queimadas o nosso problema é que a gente está com muito material combustível porque ano passado foi um ano extremamente chuvoso então aí está a previsão aí de monitoramento do eluninho essa aí a fonte é do CPTEC o CPTEC está bem conservadora eles estão colocando a probabilidade do eluninho até para o primeiro semestre de 2019 desde dezembro o eluninho está atuando só que aí eu fui buscar a fonte do CPTEC que é a Universidade de Colômbia e aí a Universidade de Colômbia ela já além de confirmar o primeiro semestre ser um ano de eluninho ela faz uma previsão aí até outubro então a gente tem previsão de eluninho sim pelo modelo da Universidade de Colômbia até outubro então mais uma vez reforço estamos com muito material combustível e estamos em ano de eluninho tá bom e aí a gente pensa não mas Brasília está chovendo peguei Brasília assim porque enfim a gente mora aqui só que janeiro de 2019 já foi o janeiro quente e seco choveu apenas 35% não está aí mas choveu aproximadamente 35% da média histórica para o Brasil então voltando a ser fiscal da SFE comando da SFE é imperioso que as manutenções das faixas das faixas de servidão das linhas de transmissão estejam concluídas até o início do período crítico de queimadas que é o mês de julho esse aviso a gente está dando desde a reunião técnica de 30 de maio de 2017 que foi feito para 16 concessionários e aí reforço estamos em ano de eluninho e temos bastante material combustível então tá agora a gente vai partir para a parte do meu dia a dia esse contato que eu tenho diariamente com as concessionárias pelo menos por dia pelo menos uma entra em contato comigo ano passado no workshop do ano passado a grande preocupação das concessionárias era vai ter alguém para tirar dúvida vai ter alguém para nos orientar como é que vai ser como é que vai ser essa relação com o pessoal do INPE enfim eu acho que a gente na medida do possível a gente atendeu bastante sempre que as concessionárias ligam reclamando eu passo imediatamente o problema para a equipe do INPE e eu acho que eles são bem diligentes na hora de resolver o problema mas enfim como é que começou antigamente a gente pedia que os dados fossem enviados para a SFE por meio das planilhas de Excel então aí a primeira notícia que tinha a SFE disponibiliza planilha de acompanhamento mensal de manutenção das faixas de servidão e aí a gente evoluiu o produto aí o resultado de como é que está a adimplência ou barra inadimplência dos agentes primeiro mês que foi um mês de lançamento a inadimplência estava grande se vocês observarem a partir de julho praticamente zerou essa única empresa que está de novembro e dezembro não é nem problema de não envio é instalação eles não estão conseguindo instalar o programinha do duto e enfim a gente está acompanhando junto com a SGI mas é quer dizer os agentes estão sendo adimplentes e é isso que aí reposto mais uma vez o que o Jacmo acabou de passar de falar realmente é o comprometimento de vocês mas e a qualidade dos dados será que a qualidade dos dados está legal será que é só eu mandar o arquivo mas a qualidade dos dados não influencia sim influencia queria que vocês observassem essa empresa o mês de competência novembro de 2018 total de inspeção prevista total de inspeção realizada quantidade de vãos total de limpeza prevista total de limpeza realizada olha o que aconteceu com essa mesma empresa no arquivo de competência dezembro simplesmente sumiu o total de limpeza prevista e realizada diminuiu a inspeção realizada enfim e aí a gente fica perguntando ué mas o que aconteceu o sistema já nos alertou então de repente a empresa pode entrar no sistema de alertas sem ser necessário sem precisar estar simplesmente porque a qualidade daquele dado que foi enviado para o mês de competência de dezembro estava ruim aí a gente vai dando zoom para tentar entender o que que é não alguma coisa está acontecendo essa empresa aí se vocês observarem o que que aconteceu ela estava mandando os arquivos certinho até novembro chegou em dezembro mandou só o primeiro não mandou os outros campos e ainda se vocês observarem a data do dia 28 de fevereiro que era onde ele tinha feito a expressão pulou simplesmente para o dia 29 de março eu acredito que tenha sido falta de atenção outro exemplo está aí também o mês de competência total de limpeza prevista total de limpeza realizada isso aí é outra empresa a gente vai dando zoom a gente vai observando a área e ali se vocês observarem tem torre ali que está que está numa área ali de uma certa uma vegetação ali um cerrado e tal então o sistema está evoluindo para isso para a gente ter pelo menos a ciência da área que a gente está trabalhando só que aí você vai olhar os dados tem dado que foi completado com o ano anterior tá a data na verdade se você olhar no campo superior ela é para 18 né julho de 18 e aí o último campo aparece como ano anterior no vão 80 na torre 80 quer dizer eu acredito também que tenha sido falta de atenção na hora de preencher é o campo observação estava assim escrito a data prevista para limpeza de faixa ainda está em branco mesmo nos trechos onde já se realizou a inspeção pois estamos aguardando o término da inspeção para realizar a priorização e planejamento do serviço de limpeza sinceramente eu não entendi mas de qualquer forma esse tipo de de observação não se encaixa naquelas regras que a gente tinha colocado anteriormente para que para que a linha não entrasse em alerta né que é quais são esses campos não é necessário ou né porque a vegetação está baixa ou a a licença de operação não nos permite ou enfim alguns campos que dessem pelo menos essa alguma coisa nesse sentido desse jeito que a observação foi colocada o agente não preencheu aqueles campos ele entra em sistema de alerta sim tá então é muito importante vocês observarem nivelarem instruírem quem está mandando quem está preenchendo esses XML quem está nos mandando para que a gente tenha não só a dimplência mas com a qualidade do serviço que vocês estão prestando porque esses atos são declaratórios tá outra coisa qualidade dos dados erro de português olha lá P5 não é P100 é troca de latitude e longitude das torres o campo isso dá no mar tá e sabe o que é mais interessante é que março tudo bem está errado abril está errado aí maio e junho está certo aí fica errado de novo em julho eu não entendo eu acho que torre não mudou de lugar era só um copycola e e é isso aí que eu estou mostrando para vocês olha lá em março o arquivo das torres está caindo lá no mar em dezembro aí já mandou o arquivo correto aí já não está mais o mar aí também mesma coisa e aqui é outra também outra empresa também está com mandou aí também maio está errado junho aí vem junho errado aí julho está certo agosto está certo setembro está errado outubro aí novembro e dezembro está certo também torre dando lá no 00 provavelmente isso aí é o pórtico e aí a latitude e a longitude estão no 00 também dá lá na intersecção e aí só lembrando de vocês para vocês todo mundo aqui já sabe mas falando da resolução anel aí 669 nas inspeções de rotina deve ser verificado o estado geral da linha de transmissão a situação dos estais a integridade dos cabos condutores e para-raios a estabilidade das estruturas a integridade das cadeias de isoladores a situação dos acessos às estruturas a proximidade da vegetação aos cabos e os casos de invasão de faixa de servidão mas o mais importante é que essa a inspeção deve ser realizada no mínimo a cada 12 meses então não justifica não declarar a data de inspeção como aqui aconteceu olha só essa empresa não declarou tá e aí ela entra aí aparece lá para o alerta da gente tá tudo zerado aí você vai ver o porquê porque a regra fala justamente que como é obrigatória você fazer a inspeção pelo menos a cada 12 meses a empresa tem que declarar tá aí aí isso estava causando até uma certa confusão né eu até cheguei para o pessoal da SGI que foi o que desenvolveram aí o o duto e posteriormente os relatórios aí gerenciais no Power BI aí eles começaram a descrever então assim para vocês verem que o envio não basta só enviar mas o envio do dado de maneira errada ele atrapalha todo o sistema e vocês acabam sendo prejudicados porque essa empresa aí por exemplo na hora que a gente olhou no final do ano passado a gente estava construindo a agenda de transmissão ela ia entrar na hora aí eu comecei não peraí deixa eu abrir não SGI me dá um help aí me ajuda a entender esses dados ela ia entrar e ia entrar desnecessariamente então aqui a gente foi esmiuçando aqui os dados e a gente conseguiu entender os dados das empresas então voltando no campo observação o que que a gente tira a empresa do sistema não foi identificada do sistema de alércio não foi identificada necessidade de limpeza não oferece risco não será necessário área é britada o vão já foi limpo tem proibição de corte não há risco não é necessária sem necessidade não houve necessidade realizado corte seletivo sem risco enfim cerrado então são esses exemplos inclusive esse ano de 2018 foi um ano que a gente consolidou os dados assim a SFE observamos que tipo de dados as empresas estavam enviando para que agora em 2019 a gente faça um ajuste no duto o duto vai ficar mais rigoroso justamente para impedir essa esse tanto de campo aberto que está ocasionando erro então a partir de 2019 a gente vai estar ajustada vou ter uma reunião com o pessoal da sustentação e do BI e a gente vai ajustar esses campos e aí como o processo é transparente as regras no duto eu vou mostrar para vocês então regras para limpeza prevista ou limpeza realizada a frase de retorno limpeza não autorizada pelo órgão ambiental ou não necessário conforme informações da gente e isso tira o agente do sistema de alertas caso o campo da data da limpeza esteja preenchido com a data e essa data foi maior que da data de 30 do 6 que é o comando que a SFE dá a frase de retorno é limpeza não realizada ou realizada após 30 de junho caso a data da limpeza não tenha sido informada e a data seja antes de 30 de junho e a frase de retorno é limpeza não realizada porém ainda não chegou 30 de junho caso a limpeza tenha sido realizada a frase de retorno é limpeza até 30 de junho regras para inspeção lembrando da 669 quando a data da inspeção informada é maior do que a data em maio 31 de maio do arquivo a frase de retorno é inspeção barra limpeza não realizada caso a data da inspeção seja menor do que o ano do arquivo recebida a frase de retorno é inspeção realizada no ano anterior que é aquele caso que eu mostrei para vocês que tinha dado do ano anterior quando a data da inspeção não é informada e ainda não chegou 31 de maio a frase de retorno é inspeção e limpeza não realizada mas dentro do prazo quando a data de inspeção informada é até 31 de maio a frase de retorno é inspeção e limpeza realizada dentro do prazo aí já mostrei para vocês e aí a gente voltando lá a história das coordenadas a gente está com a audiência pública aí 61 de 2018 estão tendo aí as contribuições o prazo se encerra até sexta enfim até o dia 17 então deve ir até a segunda-feira mas provavelmente vai se houver o pedido formal deve ser estendido esse prazo mas enfim dúvidas sobre a audiência pública tem gente aqui da SRT vocês podem perguntar depois mas a nota técnica aí que é a número 90 de 2018 que assina SRT SFE SGI de 27 tons como é que agora vamos falar do GGT web parte do INPE como é que como é que é a fiscalização das faixas de segurança pela SFE bom a gente tem o registro dos desligamentos das LTs provocados por queimadas a fonte é o operador nacional do sistema nós temos os registros de focos de incêndio consolidados publicados pelo INPE nós temos as informações de manutenção de faixa de servidão enviadas mensalmente a SFE e nós temos subsídios obtidos em campo durante as fiscalizações presenciais isso tudo ajuda a SFE a ter uma tomada de decisão então qual é a sequência a utilização de imagens satélites processamento automático das imagens a identificação das manutenções da faixa de segurança e a emissão de alertas automáticos agora a gente está com o web service do API enfim para quem é leigo API e o web service é a mesma coisa mas eu descobri que não fui estudar o API do ONS está tendo uma troca de informações foi semana passada o início dessa semana eu não me recordo entrou na produção e aí a gente está conseguindo ter os desligamentos espacializados isso aí é um spoiler das apresentações que vão vir a seguir mas é só para falar que a gente está contando também com os dados de desligamento do ONS e isso dá no fim das contas o subsídio das ações fiscalizadoras realizado lá pelo GED aqui são algumas como disse para você algumas telas que eu dei o print aqui mas o Cícero vai depois detalhar vai ter uma apresentação detalhada sobre isso a gente consegue visualizar lá onde que foi já está sendo espacializado lá o desligamento a gente já consegue ver o processamento de imagem desse vão se vocês observarem ali a linha vermelha dá uma queda brusca foi justamente quando teve a queimada e ocorreu o desligamento aqui é uma outra tela mostrando também do mesmo local mostrando se teve se teve vistoria e aqui é o processamento do NDVI na cena anterior antes da limpeza estava lá tudo verdinho pós limpeza dá para ver nitidamente ali que a gente teve uma uma diminuição da biomassa ali e teve limpeza de faixa assim isso aí foi um alerta positivo outras melhorias aí são as métricas do aplicativo também a gente está acompanhando a gente consegue saber quem quem é o usuário quem é o super usuário quem está utilizando mais a gente consegue acompanhar todo quando a gente pega outra empresa a gente consegue ver todo as passagens a gente tem acesso a todas as cenas que são disponíveis então a gente consegue ter acesso ao processamento daquele vão de todas as datas disponíveis aí são as linhas lá já espacializadas e os tipos de alertas que a gente já está emitindo o sistema de alertas automáticos ou seja a SFE ela tem acesso a todo pelo menos as detectadas as informações detectadas que são necessárias até o momento nesse sistema de alertas automáticos voltando a história do El Ninho a gente conseguiu ver que algumas empresas estão realizando a limpeza justamente no período crítico de queimada então a gente consegue também fazendo o cruzamento dos dados enviados pelos senhores a gente já consegue saber quem são as empresas que estão fazendo limpeza justamente no período crítico de queimada e é isso aí o sistema de alertas baseado em período crítico aí eu vou falar um pouco da 729 que fala da PV mas aí é para puxar para o pessoal do INS na verdade eu só coloquei aqui não é necessário ler porque os senhores já estão cientes da 729 mas para informar os senhores que agora o INS possui um perfil consulta então eles têm acesso a todos os dados dos senhores e o Tiago depois deve fazer a apresentação ele deve falar mais mas na época me foi solicitado por conta justamente da PV então o INS está com esse perfil eles têm acesso a tudo inclusive as vistorias então todas as fotos das vistorias também o INS tem acesso de todas as empresas e esses aí são os usuários já cadastrados com perfil consulta e aí eles estão com acesso a todas as empresas como eu falei para vocês agora eu vou dar também um outro spoiler isso aqui já foi apresentado para a Brat não tem não tem por que eu não apresentar o que vai vir aí no GGT 2019-2020 a gente vai fazer um novo TED e agora também o grupo de execução da transmissão está conduzindo aí um processo com a aeronáutica então também é o que vai vir aí o GGT 2019-2020 modelo de caracterização e risco de desligamento das linhas de transmissão tá é para você verificar quais são as áreas ali mais críticas metodologia para mapear linhas com probabilidade de serem atingidas por fogo propagado o Guilherme também vai dar um que é o meteorologista lá do CPT é que junto com a Joana eles vão fazer a apresentação sobre esses modelos aí é uma metodologia para mapear linhas com probabilidade de serem atingidas por fogo propagado tá e pesquisa de metodologia para mapeamento de área queimada dos biomas Amazônia e Caatinga com imagens de média resolução espacial os produtos que a gente tem hoje de média resolução do Satet-Land-Sat a gente tem para o Cerrado e isso aí vai ser estendido agora para o bioma Amazônia e Caatinga o Fabiano vai apresentar esse produto para vocês o uso de série temporais de imagens de satélite para acompanhamento de obras isso aí é o que está sendo conduzido pelo JET e eu queria falar para vocês eu sei que aqui a maioria participa do ERIAC vai participar então o GGT teve artigo aprovado para apresentação oral no ERIAC agora que vai ocorrer do dia 19 ao dia 23 de maio de 2019 e a gente também vai enviar o trabalho do GGT para o Fire White Fire que é um evento que acontece desde há vários anos é a primeira vez que está vindo aqui para a América Latina isso aí está sob a coordenação do IBAMA pré-fogo IBAMA a apresentação do Rossano depois vai abordar esse tema mas é muito importante é justamente nessa parte de prevenção e combate aos incêndios florestais e a gente vai mandar o artigo do GGT vamos ver se vão ser aprovados mas é importante também de repente que os senhores depois entrem nessa página e participem do evento que vai ser um evento internacional que vai acontecer pela primeira vez aqui na América Latina comunicação com as empresas o que está acontecendo? tem empresa eu estou mandando os e-mails para para aquelas pessoas que encaminham o duto então eletronorte enfim tem uma pessoa específica o que acontece? às vezes a pessoa entra em férias eu não consigo obter resposta então o agente mais uma vez o agente passa por não diligente não adimplente por uma falta de comunicação então eu estou solicitando que haja definição de um e-mail institucional o qual mais de uma pessoa tem acesso para facilitar a comunicação entre a SFA e os agentes seguindo a mesma lógica eu também vou entrar de férias agora então peço que os senhores entrem e veem o e-mail para o sistema GGT arroba anel.gov.br é isso obrigada uma informação da coordenação do evento todas as apresentações exibidas aqui durante o evento estarão disponíveis na página oficial do evento no site da ANEL agradecemos as apresentações tanto do Giacomo quanto da Erika e neste momento gostaríamos de convidar para compor a mesa os palestrantes o palestrante Giacomo Bassi Almeida é superintendente da SFE Jaqueline Godoy superintendente adjunta da SFE e a Erika Regina Prado do Nascimento especialista em regulação da SFE convidamos a plateia para formular perguntas aos palestrantes das duas palestras iniciais do dia de hoje ali bom dia a todos meu nome é Fernando eu sou da Taesa a minha dúvida a respeito do sistema GGT é que hoje a gente tem a execução da limpeza de faixa por empresa terceirizada e depois uma equipe própria vai ao local verificar realmente se foi limpo o trecho informado então a gente tem na planilha de acompanhamento mensal uma data da limpeza de faixa da execução da limpeza de faixa só que no aplicativo GGT a gente vai ter uma outra data que vai ser de fato a data que a nossa equipe própria está indo lá verificar e tirar as fotos fazer o preenchimento correto queria saber a respeito dessa se vocês vão analisar essa diferença de datas ficou claro essa pergunta então Fernanda a Fernanda já tinha entrado em contato comigo pelo telefone eu pedi que ela aguardasse porque ela me passou essa dúvida na sexta-feira eu falei não Fernanda manda a pergunta lá no seminário porque talvez essa possa ser a dúvida de outras empresas então se a gente for pensar no sistema de alertas a gente pode criar uma regra para excluir da mesma forma que a gente criou aqueles no campo observação que isso não entra em alerta isso é tranquilamente ajustável mas eu preciso de um e-mail declarativo informativo da empresa para que futuramente se alguém cobrar alguma coisa ah não mas esse esse sistema aqui não está condizendo não está batendo a gente possa justificar motivar tá Erika na sua apresentação tinha um slide de melhorias do GGT esses painéis eles vão ser abertos para os agentes ou só vocês que vão ter acesso a essas informações não os painéis de cada empresa cada empresa vai ter acesso ao seu tá a SFE e o INS tem acesso a todo mundo bom dia tudo bem meu nome é Ricardo Abdo eu sou de Furnas Erika a gente foi no final de dezembro encaminhou a vocês um parecer técnico que a gente produziu com algumas questões eu acho que não é o fórum aqui para eu ficar me debruçando são detalhes algumas questões muito operacionais que a gente identificou dificuldades nos serviços de campo algumas até que parecem ser de simples ajustes se for o caso então eu gostaria de saber de vocês assim vocês pensam em trabalhar aquelas aquelas sugestões aquelas coisas para a gente poder melhor adequar a gente já está conseguindo usar mas como a gente expôs naquele documento existem algumas restrições por exemplo de localização essa questão que a colega Arataísa colocou também eu acho que vai abranger todo mundo porque hoje a grande maioria das empresas tem os contratos de limpeza terceirizados e a gente faz as medições as verificações posteriormente ao momento da execução então as fotos realmente vão ter datas entre aspas mais inconsistentes do que foi aquelas que foram informadas então a minha questão é mais de cunho geral para saber se aquele documento especificamente terá uma resposta abordando cada uma daquelas questões obrigado então primeiro eu gostaria de parabenizar a iniciativa de furnos é excelente esse feedback que a gente tem das empresas porque não adianta nada a gente estar aqui fazendo conversas reuniões mensais com a equipe do INPE se a gente não tiver o retorno de vocês eu só vou pedir para você aguardar a resposta um pouquinho mais para frente que vai ter a apresentação do aplicativo que vai ser feito pelo William mas sim foi passado o relatório de vocês foi passado para a equipe e aí eles vão dar a resposta para vocês na hora das perguntas é só uma dúvida em função da pergunta da pessoa de furnos outros também estão encaminhando exceções de sugestões e de forma individual ou estão feitas de uma forma coordenada por exemplo pela Abrat não está sendo individual a Taez é uma empresa que me reporta sempre eu até vou aproveitar o momento para pedir que vocês consolidem essas dúvidas igual o Furnas fez um documento técnico enfim vários técnicos deles assinaram mas a gente tem esse bate bola aí semanal pelo menos de várias empresas reportando as dificuldades e eu já imediatamente também passo para a equipe do INPE talvez seja o caso depois de ter essa que às vezes vamos por dez concessionários estão encaminhando um tipo de dúvidas a gente responde para uma e às vezes as outras não estão sabendo na dúvida do outro às vezes uma resposta nossa pode ajudar outros que não estão ali contemplados talvez a gente possa ver uma forma de pensar de às vezes fazer uma depois de ter vários tipos de contribuições fazemos internamente uma reunião e depois difundir isso de forma geral para todos para que possa atingir o maior quantitativo de concessionárias bom dia Davi o INES primeiro queria dar parabéns para a ANEL pelo evento e agradecer o convite eu vi alguns pontos muito interessantes da apresentação de vocês principalmente relacionamento entre focos e desligamentos e teve um outro ponto que você passou ali Erika sobre modelo de caracterização de risco de desligamento você poderia falar um pouquinho mais sobre o que que vocês vão como é que vocês vão trabalhar nesse modelo qual é a ideia então também está parecendo aquele passo e repasso eu também vou pedir para depois o Fabiano detalhar porque enfim esses produtos foram discutidos com o IP já foram apresentados para a Brat mas envolvendo uma série de indicadores vamos dizer assim a gente não está preocupado só com ano de alninho então ano de alninho vai ter muito foco não tem uma série tipo de vegetação então é por isso que a gente está a gente precisa construir essa base de vegetação vegetação é muito importante a Joana a Joana ela é ecóloga e ela vai também falar dessa parte de risco de fogo associada à vegetação a história dos modelos de propagação eu acho que propagação o INS tem muito interesse na parte de operação mesmo então eu vou pedir também para aguardar um pouquinho que aí ainda vem bastante coisa eu procurei dar essa primeira apresentação na dificuldade mesmo do dia a dia fiz um spoilerzinho mas o pessoal vai entrar no detalhe obrigado bom dia Erica bom dia a todos meu nome é José Luiz eu sou da Intesa eu gostaria de saber se no aplicativo como a gente tem alertas automáticos a gente tem a opção de marcar necessidade de limpeza ou não necessidade correto no caso a gente tem opções de limpeza do vão que seria para prevenção de desligamentos ocasionados por queimadas e a gente também realiza limpezas na área de torre e acesso ao longo da linha se a gente vai realmente marcar necessidade de limpeza específica para a prevenção de desligamentos de queimadas ou se a gente também marca necessidade de limpeza para acesso e área de torre tendo em vista a gente evitar algum alerta de acesso por exemplo que não influencie em nada sobre os desligamentos e outra coisa que eu queria perguntar em questão de mudanças da situação da vegetação no vão por exemplo a gente fazendo uma vistoria na linha a gente encontra uma situação de pastagem com capim alto então a gente a gente realiza lá as fotos indicando a necessidade de limpeza só que na hora da execução o proprietário colocou gado a pastagem está baixa e a gente não tem mais essa necessidade se isso pode influenciar em algum alerta ou não para a nossa transmissora necessidade de foram várias perguntas deixa eu ver se eu lembro a primeira você consegue fazer na inspeção tem um campo lá de observação no aplicativo você consegue falar lá não é necessário está baixo enfim isso aí é a caracterização mudança na vegetação você também pode colocar assim se eu não me engano lá no aplicativo tem conformidade não conformidade alguma coisa assim aí você também explica lá no vão a observação mudança da vegetação a gente consegue também pegar pela pelo NDVI tá então o alerta espacial ele dá se houve essa alteração correto e sobre a questão da gente marcar necessidade de limpeza ou não em questão de acesso e limpeza das áreas de torre então para o sistema de alerta só interessa o vão aquele buffer também vai ser mostrado nas próximas apresentações então um buffer que a gente faz ali mas é para caracterização dessa área são áreas que ao longo dos anos recorrentemente vem acontecendo fogo fogo vem de fora então a gente faz um buffer lá de 10 km e aí também está associado a questão da propagação bom dia Henrique da STN as quatro figuras do tipo de limpeza a primeira corte raso a segunda roda corte misto e não permitido se eu colocar por exemplo necessário a limpeza eu posso colocar não permitido e não vou fazer a limpeza mas colocando que é necessário a limpeza na mesma área eu tenho três tipos de situação corte raso roda e não permitido como é que é você tem as três no mesmo vão ah no mesmo vão eu tenho as três situações corte raso roda e não permitido bom eu acho que isso é o caso excepcional não é vários vários bom então vocês vão ter que reportar isso para a gente fazer essa alteração por isso que é importante esse feedback a gente fazer essa alteração obrigado eu acho assim que uma coisa para a gente fazer que seria uma solução imediata vocês vão colocando as três informações isso aí permite então vou colocar assim vamos supor vão 50 aí você vai onde é corte raso você tira a foto e fala feito aí não permitido vai lá tira a foto e porque qual é o objetivo da foto é ter evidência então vocês vão estar se precavendo ao mostrar evidência é isso que a gente precisa da evidência porque caso o sistema de alerta bata lá é só uma coisa assim que eu acho que quem trabalha com censuramento remoto tem muito claro e talvez não seja claro para vocês imagem de satélite não é verdade absoluta ele é um indicativo é por isso que a gente precisa das fotos com evidência as fotos são todas geoespacializadas e a gente tem e vocês vão ter como provar que fizeram ou não e que a área é necessária ou não de ser feita então a minha solução imediata para vocês é pode marcar o mesmo vão três vezes se tiver essas três situações e tira foto exatamente dessas áreas e vocês vão estar resguardados em qualquer processo de fiscalização que tenha uma não conformidade um TN vocês são resguardados o sistema eu acho interessante que vocês vejam que o sistema não é só para punir o sistema é justamente o que também funciona ao contrário ações bem realizadas empresas que cumprem lá elas são consideradas benchmark para esse FE então assim vocês estão resguardados fiquem tranquilos vocês estão resguardados se vocês tiverem a foto lá registrada no sistema Érica Oi posso fazer mais uma pergunta aqui Ricardo de novo ai desculpa que eu fico não é o seguinte a gente é mais uma colocação até uma dúvida nossa se a ANEL vem estabelecendo junto aos órgãos ambientais você comentou que temos representantes do IBAMA aqui até por acaso com o IBAMA a gente tem já um processo bem estabelecido relacionado a autorizações e tal agora você sabe que quando as linhas estão no mesmo estado a competência de licenciamento dessas linhas são dos órgãos ambientais estaduais e ai você começa a não ter uma padronização você começa a ter níveis de exigências diferentes enfim e a gente no caso de Furnas encontra com alguns órgãos ambientais estaduais dificuldades de estabelecer esses licenciamentos para manutenção das linhas então tem algumas linhas nossas que a gente acaba não tendo essa autorização de supressão de vetação expressa na LO a gente tem que fazer processos individuais e tudo isso todas essas questões elas dificultam um pouco e acabam levando mais tempo para que a gente consiga de fato fazer limpeza então é até se você me permite uma sugestão que a ANEEL estabeleça junto também não só ao IBAMA mas aos órgãos ambientais estaduais também que os façam participar desses fóruns e tudo até mesmo para sensibilizá-los da importância que é a gente fazer a supressão e a limpeza de faixa nos períodos adequados evitando assim prejuízos ao sistema elétrico como um todo você sabe que tem associação de órgãos estaduais ou não alguém que você se refere aos órgãos ambientais eu desconheço que haja alguma associação eu acho que eu não sei se o IBAMA consegue para facilitar às vezes uma interlocução para a gente poder conversar tá bom vamos a gente então envolvê-los pelo menos o pessoal da associação então para tentar colocá-los nesse tipo de discussão também não só IBAMA perfeito obrigado assim só complementando a resposta do Giacomo falava que pela ECF é o que a gente faz ano passado eu participei de uma fiscalização junto com o Antônio de características construtivas justamente para a gente entender se porque tinham duas empresas lá uma queimava muito e outra não queimava nada então pode ser característica construtiva a gente viu que as características eram exatamente as mesmas então foi feita uma nota técnica ainda está sob análise então por isso eu não vou falar o resultado mas ainda está sob análise da superintendência mas isso é o que a gente está fazendo esse trabalho a gente faz pela ECFE a gente pode de repente em função disso abranger para outros casos dentro de um estado que vai fugir nesse tipo das linhas que a gente verificou envolver o IBAMA porque são interligações regionais mas às vezes linha do próprio estado para colocá-lo as percepções nossas envolver esse tipo de discussão que ele tem colocado mas assim ano passado também eu participei do workshop da Taesa tinha gente do IBAMA lá participando pessoal do licenciamento então também foi colocada essa questão lá para eles então eu sei que e também eles estão participando agora também da revisão da NBR o pessoal do MME que está conduzindo então de repente eu sei que o pessoal do licenciamento não está alheio isso aí é o que eu posso falar realmente eles têm participado isso eu estou falando pelo IBAMA não estou falando de órgãos estaduais nem municipais só fala só fala porque a gente está transmitindo pelo youtube é que tem órgãos agora por exemplo estaduais que eles estão tratando a vegetação pontual então cada ponto que nós fazemos tem que gerar todo um processo de informação e um relatório individual isso tem causado uma demanda muito grande de relatório para nós então acho que no caso do IBAMA tinha uma forma mais macro nos facilita também e em alguns casos também eles pedem até compensação individual também cada ponto você faz tem que ter uma compensação às vezes tem que voltar lá no outro ano de novo querem outra compensação então é complicado bom sou o Vinícius da Geoambiente e você disse no início da sua apresentação que foram convidadas as empresas especialistas de censureamento remoto e mapeamento e a minha pergunta é assim a Anel como órgão fiscalizador vocês possuem já uma uma percepção de como essas essas empresas convidadas possam contribuir isso já é algo identificado dentro existe uma alguma alguma linha que vocês estão que possam já orientar então começou agora o que eu falo tem um pessoal aqui da SRT porque isso é competência da regulação da transmissão é o Tito que ali é o ponto focal mas o que acontece a gente está a gente sentiu a necessidade que os ativos da transmissão fossem espacializados então está em contribuições para audiência pública se eu não me engano o cronograma da abertura da audiência pública ainda é no primeiro trimestre o Tito pode confirmar depois mas a principal necessidade da fiscalização é a espacialização dos ativos no nosso caso ali torres linhas nesse primeiro momento e subcitações então eu acredito que é nesse campo que as empresas privadas possam interagir com as empresas de transmissão porque eles vão ter necessidade sim depois que a resolução sair tem um prazo para cumprir enfim ainda está em aberto ainda nas contribuições de espacializar esses ativos então eu acredito que seria esse o campo de conversa entre as empresas e o ok obrigado ali no meio bom dia Gustavo da interligação elétrica do Madeira bom uma dúvida que eu acho que pode ajudar a todos aqui não sei se é o caso do mundo mas a gente tem uma proibição de corte raso na linha nas áreas de mata só podemos fazer corte seletivo o corte seletivo ele deve ser indicado como uma limpeza porque no caso a gente realiza o corte seletivo como forma de segurança no caso copa-cabo toque aproximação aliás até porque vocês não vão conseguir visualizar que a gente fez um corte seletivo certo nesse caso a gente informa a realização do corte seletivo ou não sim é necessário porque senão vocês entram em alerta é aqueles slides anteriores lá do começo da apresentação é o que eu falo as informações dos agentes são declaratórias é o mesmo procedimento do SIGET a gente não edita nada a gente não modifica enfim o agente declarou está declarado então se vocês estão fazendo corte seletivo a minha LO só permite que eu faça corte seletivo porque a área já sai do alerta isso no caso são áreas protegidas a gente envia para o IBAMA anualmente quais foram as árvores descortadas então a gente vai proceder com isso outra dúvida a nossa inspeção na linha ela é feita de forma aérea é uma linha muito extensa certo nem sempre a gente tem a possibilidade de estar indo com os técnicos a campo nesse caso as fotos da inspeção como é que a gente faria para apresentar isso para vocês é então não é muito a minha área mas eu lembro que quando eu trabalhava no IBAMA que eu era do IBAMA também antes de entrar na na ANEL a gente trabalhava com câmera digital se vocês tiverem acesso eu acho que é o ideal mas eu preciso ainda discutir isso vocês vão colocar isso também no campo observação mas eu vou levar isso para a discussão interna dentro da SFE é que eu digo que no GGT tem a parte da inspeção e a parte da execução da limpeza não é só vocês não a Eletronorte também já tinha questionado isso há um tempo atrás porque também tem eles fazem inspeção por helicóptero se eu não me engano exato e aí eu levantei essa possibilidade mas ainda vai ser discutido internamente a gente vai levar isso para o superintendente a gente vai chegar a uma solução e aí a gente vai entrar em contato e avisar entendi porque a gente vem procedendo da seguinte forma para ver se vocês concordam no caso é feita a inspeção aérea a gente indica a previsão a data da inspeção executada e no caso quando se vai a campo os terceiros nossa empresa a gente terceiriza esse setor o pessoal tira uma foto do antes e outra foto do depois nesse caso serviria para o aplicativo serviria sim você está fazendo certinho eu tinha entendido a pergunta então de uma forma errada eu tinha entendido se durante o voo se vocês fossem fazer a foto mas é dessa forma também porque tem áreas que realmente são complicadas ali para o norte não consegue nem ir de pé não vai exato e outro ponto no nosso caso a única autorização que tem mata para se fazer é abrir a faixa de serviço para onde passa o acesso e o quadro seletivo e muitas das vezes a gente não pratica uma limpeza do vão só da mente da área da torre e aí os alertas são geradas pelo vão nesse caso a gente fica meio perdido vocês não fazem execução porque a licença não permite é isso? exato é a mesma coisa só da área da torre exatamente você vai declarar a minha licença não permite só permite a praça limpeza de praça a gente tem que colocar então não foi realizado o vão foi realizado a área da torre é o que eu volto a reforçar o ato é declaratório não há edição no dado e vocês são excluídos do sistema de alerta tá, e outro ponto tá, o último como a gente tem a data limite seria junho junho ou julho ali e a gente tem essa complicação porque a linha é muito extensa certo? a gente começa a limpeza no início do ano porém quando chega em junho aquela área já está com a vegetação já cresceu novamente e aí seria necessário uma nova limpeza certo? praticar várias limpezas ao ano isso é é bem oneroso e complicado então às vezes com certeza vocês vão receber áreas que a gente tinha uma previsão foi realizada após e vai ser no momento crítico então aí você vai e comprova pela foto ok é a sua evidência sim é o que eu falo censuramento remoto não é verdade absoluta se você tiver como me comprovar ok tá ok obrigado agradecemos a todos pelas perguntas em função do horário e das demais programações do evento encerraremos aqui essa sessão de perguntas havendo perguntas adicionais poderão ser encaminhadas para o e-mail da organização do evento sistema ggt arroba anel ponto gov ponto br neste momento desfazemos a mesa e convidamos aos senhores para retornarem aos seus lugares no auditório informamos que na sequência iremos realizar três apresentações e após a última delas abriremos para uma nova sessão de perguntas com duração de cerca de 20 minutos convidamos agora o senhor João Henrique Correia Pinto capitão do grupamento de proteção ambiental do corpo de bombeiros militar do distrito federal para apresentação prevenção e combate a incêndios florestais com auxílio de imagens e dados geospaciais bom dia a todos gostaria de manifestar aqui a minha satisfação e a satisfação até do corpo de bombeiros estar presente nesse evento que conta aqui com a presença de muitas autoridades autoridades técnicas muito importante para o nosso trabalho aqui no corpo de bombeiros do distrito federal gostaria de agradecer o convite ao superintendente jacomo bom e pelo que eu vi das palestras aqui eu fiquei muito feliz pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo no corpo de bombeiros porque está em alinhamento com as nossas referências que é o INPE o pessoal do IBAMA também que acredito que deve falar um pouco mais tarde aí mas a gente já tem se encontrado em alguns eventos e é muito interessante isso da gente estar alinhados aí até com com a mesma com a mesmo até semelhante aí metodologia que tem sido muito útil aí na prevenção dos nossos incêndios florestais tá bom essa minha palestra ela está muito carregada de imagens tá essas imagens mas para a gente explicar um pouco da nossa metodologia que tem sido desenvolvida desde 2015 na verdade ela começou antes de 2010 mas com a globalização dessas informações que a gente tem tido nos últimos anos através do INPE a gente mudou um pouco a nossa forma de ver esses incêndios florestais e desde 2015 a gente tem feito um acompanhamento com mais detalhamento né conforme os dados que são produzidos ok bom esse é meu contato eventuais dúvidas que houverem que não for possível a gente sanar aqui a gente pode estar se comunicando aí futuramente bom a primeiro primeiramente eu gostaria de mostrar aí algumas parcerias que nós do Corpo de Bombeiros temos executados a fim de obter informações geoespacializadas né então a gente tem um convênio com o Instituto Brasília Ambiental não está aqui descrito mas eles fizeram uma licitação e estão com acesso a algumas imagens de satélites imagens essas com resoluções de 1 a 3 metros né do sistema Planet Rapid Eye então a gente tem uma parceria que está nos permitindo fazer o uso dessas imagens para acompanhar esses incêndios aqui no Distrito Federal eu sei que talvez estender essa realidade para todo o país talvez não sei se é factível tá certo porém com a realidade aqui de Brasília as coisas acontecem um pouco diferente é um retângulo de 5 mil e poucos quilômetros quadrados né então controlar uma área do Distrito Federal eu até acredito que seja até mais simples do que controlar uma área a nível nacional tendo em vista que o nosso país ele tem uma extensão continental certo usamos alguns softwares né quanto diz o próprio Google Earth apesar de ser uma ferramenta às vezes até encarada de um ponto de vista recreativo mas para para o nosso objetivo que é a resposta interceder esse incêndio da forma mais rápida ele nos ajuda tá o INPE que é a nossa referência maior aí na busca desses dados buscamos algumas informações também algumas instituições internacionais como a NASA através as imagens do Landsat por exemplo né da agência espacial europeia quando a gente quer fazer um trabalho um pouco mais específico a gente acaba utilizando imagens de um pouco melhor resoluções resolução no caso do Sentinel resolução aí para 10 metros ok e um aplicativo que é gratuito a Venza Maps ele tinha um nome anteriormente que era PDF Maps que na verdade é um leitor de PDF e qual é a utilidade disso no nosso serviço vou falar um pouco mais na frente mas adiantando é o que fazer o trabalho em campo acredito que muitos trabalhos os senhores têm muitas informações os senhores têm a posse deles e às vezes quando vai a campo vai com um GPS plotando uma coordenada mas não tem o que a imagem para navegar e muitas vezes a gente depende do que a gente depende de uma internet e alguns locais não tem esse acesso à internet então quando a gente tem um leitor de PDF georreferenciado a gente pode ir a campo de uma forma mais profunda e específica atacar determinado ponto certo então basicamente essas são as ferramentas que nós utilizamos no corpo de bombeiros desde 2015 para trabalhar as nossas ações de prevenção e combate a incêndios florestais rapidamente só para a gente situar o que é o corpo de bombeiros militar no Distrito Federal em relação aos incêndios nós temos anualmente em média nos últimos cinco anos 6.500 6.500 acionamentos para combates a incêndios então ao ano a gente tem essa média alguns anos são atípicos como 2017 que eu acho que é comum a todos os órgãos aqui que monitoram isso viu que 2017 acho que em todo o país a gente teve uma situação um pouco dificultada pelos incêndios florestais foi um ano de reunião teve 10.000 acionamentos ali em termos de área queimada que nós registramos no último ano foi bem atípico do que a gente tinha nos últimos anos a gente estava com uma média de 17.000 16.000 hectares de área queimada e em 2018 a gente registrou 7.430 porque foi um ano bem atípico aqui em Brasília na verdade quando a gente busca algumas séries climatológicas como precipitações através do INIMET a gente verifica que a chuva ela foi conforme a média histórica de 40 anos então a gente fica se perguntando será que o que é o normal são os 16 ou são os 7 porque as chuvas por mais que tenham sido altas nesse curto período que a gente está vivendo aqui parece que foi foi bastante mas com a série histórica ela está bem alinhada esse registro de área queimada é um registro que nós fazemos em campo com GPS com os nossos militares então há um acionamento militar ele vai ao combate ao fim do combate ele delimita essa área através de um GPS em campo algumas áreas que são muito extensas ele plota a coordenada ao chegar na unidade de uma forma bem rápida ele faz uma estimativa através do Google Earth ou através ele encaminha para a nossa sessão e a gente faz um cálculo um pouco mais específico quando nenhuma dessas situações é possível a gente faz um sobrevoo com a aeronave de posse do GPS e faz a ferição dessa área porém isso daqui não foi o que queimou no DF o que queimou no DF foi muito mais que aí a gente busca as informações de satélite para construir essas cicatrizes de queima ok então veja que são os gráficos aí de precipitações tá certo do ano passado isso que favoreceu esse decréscimo né de 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 incêndios florestais de cicatrizes de queima né essa é uma variável que está diretamente relacionada tá ok e eu queria mostrar aqui para os senhores é um pouco da história do nosso distrito federal através de imagens desses incêndios ok o que que a gente tinha aqui nessa época alguém faz a ideia de mais ou menos que ano que que essa imagem é uma imagem landsat se eu não me engano é landsat 1 ou 2 né então o pessoal aí é deve ter em vista que é uma imagem bem antiga algumas cidades satélites em Brasília nem tinha como Samambaia recanto das emas né então é uma imagem de se eu não me engano é 69 ou 68 essa aqui eu estou na dúvida tá o que que a gente percebe que na área rural de Brasília que é mais ou menos aqui ó para quem ainda não conhece Brasília a gente tem uma rodovia que passa aqui que eu esqueci o número dela é a 441 se eu não me engano que praticamente divide o DF uma parte urbana isso de forma bem geral tá pessoal e uma parte rural então aqui a gente tem o que o latifundiário o agricultor então a gente percebe que existiam muitas queimadas nessa época talvez pela própria política de manejo que eles utilizavam na época acreditava-se que teria que queimar para renovar pastagens etc isso é um outro campo da ciência que tem que ser analisado mas as evidências que a gente tem é que havia muitas queimadas certo tudo bem que não existiu o corpo de bombeiros talvez aqui com o poder que a gente tem hoje de 6 mil homens mas havia muitos incêndios mas quando a gente vai passando com o tempo 1975 verifica que há uma grande quantidade ainda de incêndios mas em 2007 até antes disso em 2001 2000 década de 90 se a gente busca as imagens a gente verifica que o fogo não é mais a prática do latifundiário até porque já tem uma legislação que o corte da cana ele não pode ser mais não pode ser feito aquela queima já tem uma legislação que ela entrou em vigor em 2016 então tem que ser usado o maquinário mas muito antes disso antes até dessa lei entrar em vigor antes de 2016 ou seja em 2007 a gente verifica que o agricultor ele não utiliza mais o fogo então eu já eu quero até parafrasear um general bem antigo de antes de Cristo Sun Tzu que ele afirma que nós temos que conhecer o que? o nosso terreno de forma bem específica para não termos surpresas na guerra então é isso que nós colocamos em nossa mente no corpo de bombeiros e a gente trabalha com a realidade pode-se dizer que não é uma realidade do tamanho de um estado mas é uma região de 5 mil km² então a gente tem uma obrigação de conhecer essa nossa área para que? para a gente vencer essa guerra que é o incêndio florestal então eu já não tenho mais a preocupação com o que? com o latifundiário talvez isso se estenda ao longo do país a preocupação dos incêndios perto das linhas de transmissões talvez não seja o latifundiário e aí a gente procurou verificar poxa se não é o latifundiário que não está utilizando o fogo para a renovação de pastagem o que é que está por que está ocorrendo esses incêndios então talvez é muito difícil para os senhores analisar isso ao longo do país porque cada região vai ter uma realidade mas dentro da competência de cada agência procurar tentar entender essa circunstância porque talvez isso traz até um pouco mais de subsídio para os órgãos fiscalizadores no caso da ANEEL e a ONS talvez é uma informação que tem que ser contribuída acrescentada qual é o regime de incêndios nos locais por exemplo em 2007 a gente fez uma perícia constatou que foi um chacareiro aqui na queima de lixo não era renovação de pastagem tá certo e aqui a gente teve um incêndio de 2007 que devastou quase metade do nosso parque nacional em 2010 tivemos dois grandes incêndios na parte de baixo aqui na parte sul do parque nacional e verifica que o ano que queimou em 2007 talvez virou uma proteção para 2010 isso tem a ver com o que? com a qualidade do combustível que havia sido queimado já três anos antes então às vezes eu até vi alguns dos senhores questionando em relação a fazer a queimada duas vezes no ano eu vou mostrar algumas situações aqui para os senhores que mesmo que cresceu a vegetação um ano depois essa vegetação ela não cresceu com a mesma qualidade e ela nos ajudou no combate a incêndio florestal então às vezes a gente vê o mato vê a imagem de satélite mas às vezes a gente não tem a informação mais interna dessa vegetação às vezes ela está fechando um docel porém a parte superficial ela não tem o mato não tem aquela braquiária e o que impede essa continuidade do incêndio vertical porque qual é o problema desses grandes incêndios quando ele atinge uma camada superficial de vegetação leve essa continuidade ela vai para o docel e aí a partir do momento que ela vai para o docel dessas árvores dependendo das condições meteorológicas esse incêndio se estende por vários hectares então a gente teve um incêndio lá na Chapada Imperial muito grande em 2010 tivemos aqui em 2011 na Flona 2015 na área Alfa e teve um que até foi ao combate esse incêndio foi lá em Furnas a gente fez um sobrevoo em helicóptero e determinou através dos helicópteros com a visão aérea como que deveria ser o combate com as nossas equipes em terra então eu participei desse incêndio tinha acabado de sair da formação de combatente florestal então era tenente estava no gás foi um combate foi um combate muito muito legal porque ao mesmo tempo se eu não me engano aqui no 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 alto plano leste estava tendo um grande incêndio também então a aeronave pousou no alto plano falou não está pegando lá em Furnas vamos lá porque senão vai acabar com a luz em Brasília aí já fomos lá para Furnas e orientamos lá as equipes existe aqui na Ezecai um incêndio ali em 2016 se eu não me engano eu vou voltar aqui em 2010 também teve um A verifica que essas duas imagens sintetizam o que eu quero mostrar com todas elas eu tenho que conhecer a minha área então eu sei que lá na Ezecai por algum motivo que a gente vai ver já já por algum motivo os incêndios eles têm uma geometria parecida eles têm um comportamento semelhante ao longo dos anos a cada quatro anos a cada três anos está certo então isso facilita muito as nossas ações de prevenção e combate ok veja em 2017 apareceu novamente aonde na Chapada Imperial está certo então é muito importante que nós conheçamos o terreno está certo as características específicas de cada local ok bom essas são algumas imagens que a gente utiliza da CEDAB é um avião que passou em Brasília por vários dias tirando foto aéreas e essas imagens elas aqui para Brasília a gente tem acesso isso nos ajuda o que? a reconhecer cada vez mais o nosso terreno são imagens com resolução de 50 centímetros eu sei que tem alguns produtos lá que é até menos de 25 centímetros mas são algumas das imagens que nós utilizamos aqui no Distrito Federal eu sei que essa realidade é muito difícil se estender ao longo do país talvez para alguma área que seja muito crítica que a gente não pode perder a gente não pode perder o sinal de transmissão talvez valha o esforço de investir em tecnologias com imagens aéreas para a gente acompanhar porque são áreas menores para a gente acompanhar ao longo dos anos só para ter ideia dá até para ver o emblema é uma imagem muito boa ela só não é atualizada anualmente anualmente não anualmente ela é atualizada mas não todos os pontos do DF porque esse projeto ele nasceu para fiscalização territorial nem foi um produto originalmente para atividade ambiental foi um produto para verificar a questão da legalidade da terra lógico que serve para a gente também estar utilizando isso então a gente tem uma parceria com a Secretaria de Gestão Território e Habitação para a utilização dessas imagens essas são as imagens do Planet que são divulgadas pela Santiago e Sintra Consultoria foi licitada pelo Ibram que os órgãos públicos do DF tem acesso também então talvez o pessoal de Furnas aqui que quiser ter acesso a essas imagens talvez eu acho que pode haver a possibilidade de uma parceria ok para acesso dessas imagens ok são imagens com resolução de 3 a 5 metros e elas são frequentes se eu não me engano a revisita são 5 dias 6 dias então são imagens que dá para a gente acompanhar essa qualidade desse combustível ok aqui é um exemplo de um incêndio que teve aqui em Brasília onde em 2016 houve esse incêndio parte dos brigadistas do ICMBio atacou esse flanco esquerdo e a outra equipe que era composta por bombeiros atacou o flanco direito o vento ele estava muito intenso nesse dia tá certo e configurou nessa geografia aí a cicatriz de queima foi uma ação em conjunta corpo de bombeiros e ICMBio mas foi um incêndio que ocorreu em 2016 em 2017 houve um incêndio originado aqui perto do SLU onde tem um aterro sanitário certo perto ali do 26 de setembro então o incêndio originou aqui foram destacadas equipes do bombeiro e do Chico Mendes também mas veja que o incêndio que houve no ano anterior ele nos ajudou nesse combate tá então por mais que se passou e foi 360 dias praticamente depois por mais que se passou e não tenha se feito nada o próprio incêndio que houve no ano anterior nos ajudou a controlar esse incêndio ok a estratégia nossa era fazer um combate para confinar até essa mata de galera esse incêndio mas quando ele atingiu uma área ali que já havia sido queimada anos anteriores permitiu aí o auxílio aí ao nosso combate ok é muito bom a gente tá pesquisando sempre essas imagens porque às vezes a gente consegue achar o início do incêndio esse foi do altplano leste e o que o corpo de bombeiros faz de posse dessas informações isso nos subsidia ao que a realizar atividades preventivas no ano seguinte nesse local então o que a gente fez no ano seguinte fomos com nossa equipe para dar palestras às comunidades que haviam nessa região existiam comunidades associadas então a gente juntou a administração e fizemos algumas palestras algumas oficinas de abafadores distribuindo os abafadores para que eles pudessem realizar o primeiro combate mas o importante é o que? é lembrando daquela ideia inicial precisamos saber o que está acontecendo na área para a gente tomar essas decisões políticas ok então iniciou aqui e virou esse incêndio aqui fazemos o que? o registro dessa dessa cicatriz de queima está certa através das imagens do Landsat todos os anos desde 2015 a gente quer um projeto para fazer ao longo dos últimos 15 15 anos mas quando der tempo a gente faz em 2017 eu mostrei para os senhores que queimaram-se 17 mil 17 mil hectares que o bombeiro registrou em campo porém através de satélites foram 34 mil hectares então o que queima é muito mais às vezes alguns incêndios os bombeiros nem são acionados está certo? então por isso essa diferença isso nunca vai ser igual está certo? mas a gente tem uma meta de sempre buscar estar cada vez mais próximo ao que realmente queima ser o que a gente afere ok? então isso é muito importante porque a gente coloca ao longo da fase preventiva essa shape em cima das imagens então a gente olha assim poxa ano passado eu tenho essa cicatriz de queima aqui e aqui e aqui se houver um incêndio no Parque Nacional na EZK e no Jardim Botânico eu já sei o que essa área queimou ano passado então ela provavelmente será uma área de proteção para o ano seguinte isso vai me ajudar a tomar decisões de socorro ok? isso aí só é a relação está certo? esse ano a gente aferiu 80% tá? e outra forma que a gente faz para acompanhar os incêndios que é o que? de uma forma diária porque LandSat tem uma revisita de 17 dias 16 dias então como que a gente acompanha esses incêndios diariamente? a gente tem que diminuir a nossa resolução espacial a gente tem que ir para uma resolução espacial de 1 quilômetro de 250 metros e aí a gente acompanha algumas através do 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 WorldView que é uma plataforma da NASA ok? onde a gente pôde acompanhar aqui por exemplo o início do incêndio lá na Chapada Imperial então veja bem se eu sei para onde esse incêndio está indo e talvez não vai ter agente de respostas e eu tenho uma linha de transmissão eu já tenho que me preparar ok? então através dessas imagens de área a gente faz essa análise então tem alguns incêndios que estão no Goiás que a gente verifica que são locais que não tem combate por ser bem acidentados então a gente já fica em alerta ó quando ele entrar nos limites do DF a gente tem uma comunidade ali que ela pode ser atingida então a gente já fica em alerta tudo bem? são imagens que a gente consulta é um outro exemplo lá dos Estados Unidos mas mais para a gente ver o que? comportamentos de grandes incêndios para se precaver ok? utilizamos também o NDVI que é o índice de vegetação a gente pega imagens do Landsat atualmente eu estou trabalhando com a imagem do Sentinel que é uma resolução espacial de 10 metros que é onde está azul eu tenho um NDVI mais alto uma vegetação teoricamente mais sadia lembrando a nossa amiga Érica falando é um indicativo não é uma certeza absoluta ok? mas ela nos permite compreender por que que aquele incêndio da Izecai obteve essa geometria aqui justamente a zona vermelha é onde está o combustível o que? mais leve então ali é mais sensível se houver um incêndio o caminho dele provavelmente seguirá essa parte vermelha que é onde tem a vegetação com menos clorofila ok? então é assim que a gente faz a análise eu tenho aqui poxa isso aqui é uma pastagem então aqui é uma zona de risco então a partir dessas informações que elas podem ser feitas às vezes até descentralizadas não precisa ser só um INPE mas as outras agências podem estar trabalhando isso também de forma independente né? pra evitar o mal maior que é o desligamento aí ok? pra quando a gente vai ter que ir a campo a gente pega essas imagens tanto de satélite georreferencia e coloca no PDF Maps porque você não precisa de internet e pode estar em campo aí fazendo seus trabalhos isso aqui foi a área queimada a gente calculou dessa forma não precisou fazer o uso da aeronave ok? e de uma forma até bem precisa ok? alguns trabalhos que a gente faz aí utilizando esse PDF Maps e consultando também finalizando aí os focos de calor através da plataforma do INPE por que que eu utilizo o Google Earth? porque ele me possibilita uma forma mais didática de verificar esses focos tá certo? é uma forma mais didática porque eu tenho informações de topografia de cidades etc só por conta disso ok? mas a gente tem as informações aí pra analisar a evolução temporal desses focos ok? e pra finalizar pessoal é o seguinte a gente tem ideia a gente tem em mente essa situação no corpo de bombeiros toda vez que a gente se preocupa demais com a reação o que que eu faço pra combater qual é a melhor estratégia e tira um pouco a prevenção a gente tem dificuldades então o sucesso no combate aos resistentes florestais ele vem no equilíbrio de medidas de reação e medidas de prevenção se a gente ficar só no campo da prevenção a imagem de satélite a ONDVI o foco de calor e esquecer da reação o fogo vai continuar evoluindo então a gente tem que ter um equilíbrio entre essas duas expressões ok? e tá sempre trabalhando pra que a gente consiga mitigar esses incêndios florestais aí ok? e é isso pessoal mais uma vez eu quero externar aqui a minha satisfação de estar participando desse evento tá? e qualquer dúvida aí acho que terá um momento aí específico pra gente tirar ok? e aí nós agradecemos aí ao capitão João Henrique do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal um aviso da organização do evento no período da tarde precisamos fazer novamente a confirmação da presença por meio do QR Code que está espalhado aí pelos corredores gostaríamos de convidar agora o senhor Cícero Santos que é desenvolvedor do Python do Grupo de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE para sua apresentação o senhor dispõe de 25 minutos já vai oi beleza tá aqui na setinha um bom dia a todos meu nome é Cícero eu vou apresentar hoje aqui um pouco mais de detalhe o sistema de GT na versão web o sistema de GT ele tem uma ele é uma integração com algumas coletas de dados sejam eles os ocorrentes de desligamento os dados espaciais os dados informados pelos agentes tudo integrado os dados do app integrado no sistema de GT web para visualização eu vou falar aqui uma parte um pouco mais técnica a arquitetura do sistema ele tem basicamente três camadas a camada que de apresentação de interface com o usuário onde foi desenvolvido com o framework de ângulo com o Python a camada intermediária onde eu tenho ali o o geoprocessamento é onde é feito as análises as visualizações com o map server e a camada de dados onde a gente tem aqui um banco de dados postgres e também a gente guarda alguns dados em disco um pouco mais de detalhe desse banco ele é um banco postgres com a extensão postgis para o auxílio nos dados espaciais de infraestrutura a gente tem também são três servidores que estão sendo utilizados uma para a aplicação web outra para o só processamento e outra para o banco de dados outros equipamentos utilizados também são os stories do programa queimadas nele a gente tem algumas imagens de satélite que são utilizadas para a geração de alguns produtos que o sistema de GT consome entre eles os focos área queimada a própria imagem de Landstatt que é bem usada pelo sistema quais são os tipos de dados que ele tem ele são os dados de imagem são os dados raster onde ali tem a gente gera alguns produtos como as composições coloridas os índices como o NDVI máscara de nuvens é outro tipo de dados são os dados tabulares que são a importação das planilhas de inspeção e limpeza dos agentes planilha de torre e agora mais recente a importação é com a integração com o web service do ONS que a gente está buscando automaticamente os dados de desligamento e ele é importado para o sistema aí é um detalhe um pouco mais técnico que ele não tem a necessidade de uma ação humana ter que ir lá submeter uma planilha para carregar os dados o sistema através desse web service desenvolvido pelo ONS a gente consulta e tem a carga desses dados aí foi construído o banco ele ele começa o banco em modo geral ele tem ele se inicia com as torres as planilhas de torres e no final a gente vai ter a espacialização dos nossos dados geográficos que são as linhas os vãos mas antes de tudo para poder chegar nessa torre a gente que são informadas pelos agentes a gente desenvolveu um manual que é a entrada ali da nossa metodologia que eu vou falar um pouco mais para frente dele que ele é o o principal ali para a gente poder ter um dado preciso esse manual é um manual técnico ele tem alguns procedimentos e nele eu tenho a demonstração de algumas posições de torre alguns erros como você pode utilizar um software livre para poder visualizar a torre de cada agente fazer a validação da posição dela e auxiliar depois na exportação desses dados para ser consumido pelo sistema aqui eu tenho alguns já viram aqui a planilha com posição da torre lat long identificação da linha identificação da torre de dados gerados a gente gerou acaba gerando pontos para espacializar a torre os vãos subestações ali nessa imagem eu tenho a demonstração de como ficou disposta a linha pelo Brasil essa vocês estão vendo é a nossa base atual com as linhas a gente ainda está em desenvolvimento algumas outras coisas os usuários cadastrados a gente tem 17 agentes que são as empresas no caso em demonstração de qual é a quantidade de dados gerado em disco com imagens de Landsat 8 atendendo ao ano de 2018 dá aproximadamente 1.6 tera são aquelas ali na imagem depois tem alguns produtos gerados que também consomem mais espaço outros documentos gerados são a gente criou um dashboard para a visualização do nosso banco diagramas de relacionamento relatórios aí eu entro na validação desses dados quando a gente fazer um andar o próximo slide que eu vou mostrar é o mapeamento com alta resolução para o usuário poder validar a sua torre aí aqui nessa imagem por exemplo de alta resolução ficar claro é bem mais fácil identificar onde está muito bem exposta onde está cada torre do agente assim também por exemplo nessa imagem dá para ver também o tamanho de cada vão que é limpo aqui eu tenho um exemplo de validação que é que eu importei uma sequência de torre onde por exemplo aqui do lado direito eu tenho a torre 599 e depois já tenho a 601 porque a torre 600 ela está mapeada do outro lado já há alguns exemplos que a Erika mostrou esse aqui é só mais um então isso aqui para o sistema se eu for fazer uma análise vão a vão eu teria um vão entre o 599 que está aqui na direita e um outro 600 que está do outro lado dando um zoom nessa área com a imagem de alta resolução eu tenho ali mostrando onde que realmente está a torre 600 esse é um exemplo de um dado que a gente recebeu aí eu entro consigo entrar na metodologia que o sistema adotou para poder fazer o monitoramento da limpeza esse aqui é um diagrama ele basicamente ele começa com a importação das imagens são feitos alguns pré-processamentos nela algumas correções e a gente gera alguns índices é feita análise estatística em cima de cada vão não é da linha toda para cada vão a gente faz uma análise esse resultado a gente guarda em tabela no nosso banco de dados e é feito também uma outra análise para a mudança do comportamento entre um um tempo e outro da imagem e também o resultado é guardado para depois ser mostrado no sistema para o usuário o processo ele começa aqui esse é um exemplo da banda 5 por exemplo do Landsat 8 como que ela é fornecida com a importação dessa imagem a gente faz um recorte nela gera alguns índices remove a cobertura de nuvem gera a composição colorida que é o que o usuário final vê na aplicação web e por fim é feito um recorte para cada vão ali eu tenho um exemplo para um vão o que você vê em laranja ali é uma linha área de servidão de uma linha embaixo de outra linha mas esse recorte especificamente é daquele vão e ali eu tenho a demonstração de comportamento do como é que está a vegetação para duas datas entre uma passagem e outra do satélite com isso para esse recorte para cada um a gente faz algumas estatísticas para cada vão e análise histórica para aí por fim determinar uma possível detecção de de limpeza para cada vão os resultados do do sistema que a gente tem então o usuário consegue feito todo o GGT fazendo todo esse processamento o usuário ele tem uma tela no sistema essa tela ele tem uma visão ou um perfil para o usuário da ANEL onde ele vai poder fiscalizar olhar de cada agente mas também cada empresa consegue ver somente o seu dado então se eu usar um exemplo de uma empresa ela vai lá e consegue consultar tudo que o sistema gerou para ela não consegue ver de outro porém a ANEL tem a visão geral e agora recentemente implementada uma consulta para o ANS aqui nesse nesse exemplo eu tenho um agente falando que foi num vão executou a limpeza no dia ali está um pouco fosco mas foi no dia 13 do 6 e com a imagem de satélite eu tenho ali descrição para análise para cada para cada passagem no meio a diferença entre uma passagem e outra o que a gente gerou e então para uma passagem do dia 13 do 6 eu tive uma passagem cinco dias depois dia 18 e o sistema com a sua análise conseguiu detectar que cinco dias depois do que foi informado está ali com a imagem de satélite falando não aqui possivelmente teve uma uma limpeza em imagem o usuário consegue clicar e botar ali no mapa a visualização do que foi gerado então para esse vão a parte mais vermelha a identificação de onde teve uma mudança mais significativa e a parte verde por algum motivo provavelmente é não pode ser permitido aí vai de cada empresa para cada vão também a parte mais verde é onde não teve uma uma diferença entre uma data e outra para esse caso foi analisado o dia 2 do 6 e 18 do 6 também tem a integração com o app mais detalhes o William vai dar na próxima apresentação que aí ele consegue ver as fotos do app onde foi tirada o sistema de alertas a Erika também já citou um pouco não vou entrar em tantos detalhes sobre as ocorrências de desligamento no GGT ele está sendo desenvolvido uma metodologia para a gente poder fazer toda a análise antes de espacializar esse dado aqui para não entrar em confronto com alguma outra informação foi importação realizada a partir de 2014 do serviço que o QNS disponibilizou não foi só 2018 ou esse ano esse aqui esse total de 15 mil aproximadamente é desde 2014 aqui é um exemplo de como que é o dado que é importado ele tem a identificação da linha do qual é o agente a ONS tem ali um código de controle a data do desligamento e o quilômetro de onde houve a ocorrência do desligamento aí alguns por algum motivo ainda não vem sem a quilometragem de onde teve o desligamento também no sistema feito essa importação o usuário também consegue ver cada agente consegue ver os seus desligamentos filtrados você vai colocar lá no sistema qual que é o qual agente eu sou e vai listar os desligamentos da sua empresa aqui eu tenho a imagem espacializando esses desligamentos e esse desligamento a gente cruza também com faz a importação de alguns dados de alguns produtos do programa queimadas esses dados eles são importados numa área como a Eric também já citou num buffer de 10 quilômetros aí a gente traz os focos e as cicatrizes que estão ao redor da linha essa é a tela de visualização onde o usuário vai conseguir vai ter acesso ali ao está um pouco ruim a imagem mas ali você tem o quilômetro da ocorrência em vermelho ali é onde foi mapeada a cicatriz que foi importado pelo um dos produtos do queimada tem um polígono verde que vai aparecer ali que mostra ali também que é onde teve foco detectado que é um outro produto o Fabiano vai citar mais pra frente e o gráfico que a Erika já falou também onde teve o pico onde foi identificado uma queimada criado um dashboard mais administrativo essa aqui é uma versão que a gente ainda está em desenvolvimento tanto para o usuário no sistema usuário anel usuário usuário de cada agente onde o agente ele vai ter uma noção uma noção geral dizendo ali que a sua linha o quanto que ele ainda falta limpar a empresa tem provavelmente tem o seu controle mas aqui o sistema são os dados do sistema mostrando o que que está pendente ali para cada linha uma filtragem também para cada empresa que é o somatório de todas as linhas e aqui é uma avaliação avaliação que está sendo feita usando a integração com os dados do CAR onde foi mapeado aqui os dados importados aqui ali na direita são os dados que foram importados aqui é uma imagem de alta resolução mostrando onde que está passando a linha e é isso obrigado obrigado agradecemos ao Cícero Santos do INPE pela sua apresentação sistema GGT Web e convidamos o senhor William Rosa também do INPE para a apresentação sistema GGT APP o senhor William Rosa atualmente trabalha no planejamento desenvolvimento e manutenção de aplicações web sistemas de informação geográfica e seus serviços em ambientes linux locais e na nuvem para o programa queimadas do INPE o senhor bom dia a todos muito obrigado pela presença de todos vocês aqui ano passado eu estive aqui no primeiro workshop a gente realizou muitas mudanças ao longo desse ano de operação e desenvolvimento do GGT contextualizando rapidamente para as pessoas que ainda não estão familiarizadas ao GGT a ideia era justamente iniciar um processo automático de acompanhamento da fiscalização da execução da limpeza nas faixas de servidão das linhas de transmissão que era organizado de forma de forma manual mas a gente tem uma restrição como o Diá comentou mais cedo de só oito oito agentes oito pessoas da ANEL conseguem realizar esse trabalho então é importante investir na parte de inteligência geográfica para a gente conseguir acompanhar de maneira mais adequada as linhas em todo o Brasil então a aplicação web ela tem a parte de fato da análise dos dados utilizando as imagens de satélite mas como a Erika deixa bem claro as imagens de satélite não são uma verdade absoluta a gente já conversou disso no workshop o ano passado também é onde entra a importância do aplicativo para que a coleta de evidências seja feita por meio do aplicativo para quando alguma análise não ficar clara por parte da imagem de satélite o aplicativo sirva de tirar tema para de fato comprovar o que foi executado ou não naquele vão o aplicativo atualmente já está disponível nas lojas de aplicativo tanto da Play Store do Google quanto da App Store da Apple a tecnologia que foi utilizada para construir esse aplicativo foi um framework chamado de PhoneGap ele é um framework de código aberto e livre baseado num projeto chamado Apache Córdova que permite o que? permite que a gente utiliza um recurso dos celulares das plataformas iOS e Android chamado de WebView como se fosse construir uma página web que com HTML5 CSS no caso o framework Bootstrap e JavaScript no caso o framework Angular a gente desenvolva o código do aplicativo utilize plugins para ter acesso a câmera o GPS a memória interna do dispositivo e acesso à internet a gente compila esse código aqui escreve esse código uma única vez compila uma única vez e ele gera as informações para que o aplicativo rode no Android e no iOS o aplicativo conversa então com o que? ele conversa com uma API que essa API tem a camada de autenticação para garantir que cada um acesse a informação que lhe cabe e de posse disso ele consiga acessar o modelo de dados onde ele vai armazenar as informações naquele banco de dados que o Cicero comentou Postgres e retorna as informações de quando você insere uma nova fiscalização insere uma nova limpeza e salva isso por meio dessa aplicação web escrita em Python usando o framework e-jungle a primeira versão do aplicativo que a gente ter a gente recebeu muito feedback dos agentes isso é extremamente importante aquilo que funciona é bom porque significa que o projeto está caminhando na direção certa aquilo que não funciona também é importante porque significa que a gente tem chance de ajustar o projeto e é uma coisa que os agentes tem sido bem enfáticos e tem dado feedback muito útil para a gente então na primeira versão do aplicativo era necessário ainda mais passos para concluir uma vistoria e muitas informações eram necessárias para fazer o download do aplicativo para conseguir iniciar a fiscalização de fato com a versão atual a gente consegue agora numa página única e com os dados extremamente essenciais porque a gente tem que considerar que a pessoa está em campo então essa compreensão de que a atividade tem que ocorrer de forma rápida e ágil sem interferir já no trabalho diário dos agentes é importante a gente conseguir simplificar ainda mais a versão atual do aplicativo ao longo desse processo também a gente desenvolveu algumas documentações que a ANEL teve acesso agora a gente precisa conversar para disponibilizar de forma ordenada e organizada para todos os agentes com relação a utilização do aplicativo para realizar inspeção fiscalização e limpeza nesse caso inclusive tem uma pergunta muito interessante que foi feita a respeito daquela condição de que num vão ocorrem as três situações de corte raso de poda e de que não pode realmente fazer no aplicativo tem uma opção que é o corte misto o corte misto é a opção que você pode marcar para quando ocorrem essas três situações no vão e depois deixa como observação para a equipe de desenvolvimento do projeto acho que fica de lição aprendida que é só deixar isso explícito na descrição dessa opção porque complementa na documentação mas também deixar explícito isso no aplicativo para não ter essa dúvida o aplicativo funciona de forma integrada com a aplicação web então todos os dados que ali são inseridos eles vão para o dashboard que o Cícero comentou pouco antes de mim e aí a gente consegue enxergar por exemplo de forma geral quantas vistorias foram realizadas quantos agentes utilizaram o GGT naquele período que a gente está consultando quantos usuários utilizaram o aplicativo naquele período que a gente está consultando e quantas evidências quantas fotografias foram coletadas nesse período e aí para a empresa que essa é uma visão que a NEO e o INS tem e as empresas em breve terão acesso também elas conseguem visualizar quantas inspeções quantas vistorias foram realizadas quem são os usuários que mais realizam vistorias e a comparação de vistorias com o número de vão depois você também tem uma visão geral de todas as vistorias que foram realizadas e a gente consegue verificar os detalhes dessa vistoria então a gente tem aqui a linha e as fotos que foram tiradas e novamente as fotos são extremamente importantes para na hora de fazer análise com a imagem de satélite a gente ter caso surja alguma dúvida a gente tem aqui acesso ao que de fato aconteceu esse é o caso que o Cícero explicou como proposta para as versões futuras do aplicativo e da versão web o que a gente pretende fazer é agora disponibilizar um relatório individual para cada um dos agentes para que eles tenham noção da situação geral das suas linhas e de forma geral e dos usuários que usam o sistema obviamente nesse período aconteceram ocorrências de falhas no funcionamento do sistema e solicitações de melhoria por parte da ANEL e dos agentes uma falha um bug muito recorrente a questão de falha no envio da sincronização das informações a gente já está trabalhando no redesenho do sistema para poder comportar esse tipo de problema mas por hora a nossa recomendação é o seguinte por favor verifiquem se a versão do app é a versão mais atualizada e utilizem o envio individual das informações por hora e por fim também tem uma questão de conectividade internet que quando a conexão ela é realmente uma conexão de uma banda mais estreita que ocorre Brasil afora é uma realidade do nosso país realmente fica difícil sincronizar as informações e quais são as nossas propostas para melhorar isso então o próximo passo a próxima interação do aplicativo com base no feedback que a gente recebeu é possibilitar o envio de vistorias sem a evidência sem a foto no primeiro momento para que quando você tiver uma conexão de internet mais adequada aí sim você consiga enviar as fotos sem prejuízo para os dados daquela informação para a data daquela informação então se a foto foi tirada numa data X mas enviada posteriormente fica válido obviamente a data que a foto foi tirada mas só para conseguir enviar quando tiver uma conexão de internet melhor a gente também está discutindo a possibilidade de utilizar fotos externas ao app a gente precisa desenhar melhor esse fluxo de trabalho mas é uma coisa que por exemplo nos casos das vistorias que ocorrem por meio de helicóptero de repente você já tem um equipamento já tem uma câmera específica e não tem condições de ficar utilizando o aplicativo para isso então a gente criar uma interface para que essas fotos sejam incluídas na vistoria a posteriori e outra solicitação que foi feita também é a possibilidade de os agentes revisarem as vistorias antes de submeterem para análise de fato do GGT que é o caso de quando as vistorias são realizadas por empresas terceirizadas enfim para que o agente tenha condição de garantir a qualidade daquela informação então seria um filtro adicional para que o agente pudesse verificar o que de fato está ocorrendo ali e depois sim autorizar o envio das informações para o GGT Web e bom basicamente esse foi o trabalho do aplicativo e durante a sessão de perguntas e respostas a gente pode esclarecer todos os pontos que foram levantados com relação ao aplicativo muito obrigado agradecemos as apresentações e convidamos para compor a mesa os palestrantes desse bloco e convidamos para formular perguntas para os palestrantes convidamos o capitão João Henrique Corrê do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal o palestrante Cícero Santos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o palestrante William Rosa também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Temos aí um tempo aproximado de 30 minutos para perguntas da plateia e respostas dos palestrantes Eu peço licença para já conversar começar de forma proativa aqui a questão da pergunta de Furnas que mandou o parecer técnico com sugestões com relação ao aplicativo a gente sim recebeu esse parecer técnico conversamos com a Anel com relação aos próximos passos necessários para alterar o funcionamento do aplicativo para resolver esses bugs e essas sugestões e ao longo das próximas semanas a gente vai trabalhar na implementação das sugestões e muito obrigado pelo feedback que foi realmente útil para a equipe de desenvolvimento Bom dia meu nome é Pedro Loma da Trabalho na Taesa quero parabenizar todas as apresentações e a pergunta vai para William e Cícero do IMP gostei muito de ver a solução de vocês baseada em tecnologia open source tanto Python Postgre também sou bastante adepta a essas tecnologias e lá na Taesa vou falar um pouco da nossa arquitetura para chegar na solução na pergunta na Taesa nós também utilizamos a base de dados Postgre com PostGIS e temos também o Geo Database para a ferramenta de processamento utilizamos o ArcGIS hoje nós temos um processo de inspeção e execução a vistoria baseado na ferramenta do ArcGIS utilizando o Collector que é uma ferramenta mobile para medição dos pontos e em cima dessa ferramenta são gerados dados para compor as planilhas e depois gerar o XML para trafegar para o Duto através do Duto.net e hoje a gente tem um trabalho o processo é um pouco trabalhoso desde da aquisição do dado lá no campo até o envio através do Duto e eu queria ver uma proposta de comunicação eu vi que vocês desenvolveram uma API com o INES para serviços relacionados a esses dados teria uma proposta de desenvolvimento de uma API para os agentes onde nós pudéssemos utilizar as ferramentas que a gente tem hoje com os dados que são interessantes para os nossos relatórios e através dessa API enviar sem ter passado por todos esse fluxo essa é uma sugestão realmente boa a gente precisa conversar obviamente com a ANEL na condição de desenvolvedor do sistema eu acredito que essa é uma boa prática a gente precisa conversar com o cliente do sistema que é a ANEL mas eu acho que é uma boa direção para a gente tomar a gente ainda não disponibilizou essa API tecnicamente falando porque ao longo desse período de desenvolvimento a própria estrutura do código da aplicação web foi evoluindo de uma maneira muito rápida então de nada adiantaria também eu disponibilizar uma API pública sendo que ela seria constantemente quebrada então quebrada quando eu falo é questão de versionamento semântico de o lanço a versão 1 e de repente na versão 2 mudaram os parâmetros e tem que atualizar de novo o cliente que está consumindo essa API então não é viável fazer isso nesse primeiro momento de projeto mas de agora em diante que o projeto está ficando mais sólido sem dúvidas essa é uma solicitação que poderia ser formalizada pela ANEL para que então a gente discuta com a ANEL e depois com os agentes de maneira geral como que a gente pode criar essa API de integração entre o GGT e as ferramentas que os agentes já dispõem Perfeito Bom dia sou Flávia na verdade nem é bem uma é uma pergunta mas uma colocação também eu sou do Previo Fogo Ibama atualmente a gente tem utilizado atualmente não já tem uns 3 anos que a gente tem utilizado a ferramenta da queima prescrita para redução do material combustível evitando assim os grandes incêndios é feito um mapa de combustível a gente tem uma equipe núcleo de pesquisa e monitoramento a tarde o nosso analista Rossano vai falar um pouquinho mais o pessoal do INPE que é nosso parceiro também tem trabalhado junto com a gente até tentando automatizar algumas coisas e a gente tem visto um bom resultado naqueles biomas que aceitam fogo a gente pega algumas janelas no período de chuva para realizar a queima para diminuição desse combustível e assim a gente evita aqueles grandes incêndios para justamente acontecer o que você viu queimou um ano no outro ano para então assim nós temos estamos ampliando essa técnica estamos difundindo com alguns estudos também porque a gente tem que ver os impactos na flora fauna e tudo estamos com parcerias com a UNB fizemos uma parceria com o CNPq que agora vai ter outros outros estudos sendo desenvolvidos só que o resultado tem sido muito positivo e no primeiro momento a gente não tem visto nenhum impacto justamente por ser naquele período que a princípio historicamente aqueles biomas aceitariam aquele fogo então eu não sei se o DF se os bombeiros estão estudando realizar isso para o Distrito Federal até pergunto se vocês estão pensando nisso a gente pode trocar alguma ideia sobre isso o ICMBio já está pensando em trabalhar em algumas unidades de conservação mas por ser unidade de conservação tem ainda algumas algumas respostas a serem dadas antes de começar a atuar mas em alguns momentos eles têm feito isso em parceria também com a gente então eu deixo essa colocação que eu acho que é interessante aqui para o DF que tem realmente muito e tem locais que a gente sabe só de passar a gente já olha aqui com certeza vai queimar e vai queimar feio e eu pergunto se vocês estão pensando nisso isso é relativo até a um manejo integrado do fogo que é uma forma de gestão que a gente está vendo do fogo trazendo também isso uma visão mundial sobre essa questão e aí é um posicionamento do que o Previo Fogo tem feito atualmente e até deixa questionamento se os bombeiros têm pensado nisso bom aqui em Brasília como eu havia dito a gente tem uma realidade um pouco diferenciada do resto do país aqui em Brasília foi assinado um decreto em 2016 um decreto distrital é o 37594 ele é um decreto que cria um plano de prevenção e combate aos incêndios florestais é um plano multiagência onde a gente conta com a colaboração do Ibama do Ibram do DR do DETRAN de várias instituições da CAESB de várias instituições com um bem comum que é o que a prevenção dos incêndios florestais dentro dessa prevenção está incluída o plano de manejo a questão é que o plano de manejo que é o que a queima prescrita você utilizar o fogo para reduzir o material combustível de uma determinada área para que um incêndio que venha no futuro atingir essa área ele ser menos danoso ou ele atingir com menos força então dentro desse plano existe essa política inclusive ontem ela estava sendo realizada dentro dos limites do Parque Nacional só que é uma atividade que ela cabe não ao corpo de bombeiros ela cabe aos gestores das áreas ambientais então ela cabe a quem? ao diretor do Parque Nacional ao chefe da reserva de águas emendadas então ela é uma ação que tem que estar incluída no plano de manejo da unidade de conservação o que o corpo de bombeiros atua nessas ações é da forma preventiva e com apoio logístico mas ela não é um serviço até então do corpo de bombeiros não cabe ainda ao corpo de bombeiros realizar esse procedimento ao longo de todo o DF e incluindo também esse controle desse combustível ele é feito dentro desse plano o que cabe as áreas de domínio que são as rodovias que aí eu acho que até entra um pouco no interesse da ENEL que algumas áreas de domínio que se eu não me engano são 15 ou 20 metros de rodovias ela tem que ser manutenida pelo departamento de trânsito responsável então esses órgãos eles fazem o que nós como corpo de bombeiros a gente fiscaliza no sentido de enviar relatórios cobrando aí da defesa civil que provoque esses órgãos para que faça a manutenção dessas áreas de domínio desse capim dessa braquiária que oferece algum risco para que esses incêndios evoluam e atinjam locais indesejados mas assim esse estudo ele já foi feito pelo IBAMA e está sendo acionado em algumas regiões o único questionamento que o corpo de bombeiros aqui do Distrito Federal faz em relação ao uso do fogo para controle da vegetação é que no país ao longo do país numa dimensão estadual nós achamos muito válido agora no Distrito Federal em algumas salvo algumas exceções a gente a gente tem uma capacidade de resposta quase que imediata aos incêndios florestais então o controle do material combustível através do fogo talvez ele é interessante a locais onde a resposta é demorada regiões estaduais de difícil acesso que você não tem uma brigada de incêndio próxima que demora 30 minutos uma hora para a resposta chegar agora aqui em Brasília a gente tem uma corporação que contém hoje 6.500 militares e durante a operação Verde Vivo que se inicia em março a gente conta com 320 militares dedicados exclusivamente ao combate aos incêndios florestais ou seja para atender uma área de 5.500 quilômetros quadrados então a nossa resposta ela é quase que imediata então talvez salvo em algumas regiões talvez não seria uma política de regra a ser adotada no Distrito Federal o uso do fogo para controle da vegetação mas a gente entende que algumas outras regiões do país isso na verdade é essencial para mitigar esses efeitos dos incêndios tendo em vista que são regiões que não são assistidas de forma imediata por essa resposta e quanto ao GGT mais tarde o Guilherme e a Joana poderão conversar disso assim como o Fabiano que vão detalhar os planos mas sim a gente também pretende incluir esse tipo de informação no sistema para que a gente tenha capacidade de começar a prever como isso vai influenciar na propagação de fogo próximo às linhas de transmissão mais tarde eles vão dar mais detalhes a pergunta é para o João Henrique João Henrique eu sou meteorologista mas uma dúvida que tipo de informação de meteorológica vocês utilizam vocês chegam a utilizar por exemplo previsão de precipitação direção e velocidade do vento por que eu estou falando isso nós participamos ano passado de um experimento de campo juntamente com o pessoal do PrevFogo e nós estávamos lá fazendo o acompanhamento da previsão meteorológica para os brigadistas e verificamos assim que quando você faz esse tipo de monitoramento você consegue dar suporte por exemplo houve a entrada de um sistema frontal e esse sistema frontal impediu que houvesse esse trabalho de campo então eu queria saber se vocês utilizam esse tipo de informação meteorológica e se tem alguém no 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 grupamento de vocês que faz esse uso mais específico desse tipo de informação a gente a gente tem a gente utiliza sim essas informações porém é uma análise que a gente não 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 tem feito diariamente ou seja nós utilizamos o acesso a essas informações tanto como a direção do vento umidade e assim tempos de dias sem chuvas no local quando a gente mais se aproxima do período mais crítico que se inicia ali em julho varia de ano para ano mas se inicia ali aqui no distrito federal em julho agosto setembro e outubro então nessas épocas do ano tirando o ano passado que foi um pouco atípico mas todos os anos anteriores fora 2018 houve o acionamento do SCI que é o sistema de comando de incidente do corpo de bombeiros que é uma ação de resposta aonde a gente verifica que esse incêndio vai durar mais de dois dias ok em geral esse incêndio tem durado sete dias então a gente vai monta nossa base e praticamente dorme no mato praticamente esses sete dias quando instalamos esse sistema de comando aí sim a gente consulta diariamente a cada 12 horas essas informações de vento para ajudar a nossa tomada de decisão para controlar esses incêndios então a gente utiliza sim infelizmente a gente não tem uma sessão destacada durante todo o ano para cuidar desse monitoramento mas a gente pelo que a gente tem estudado eu particularmente eu sou muito entusiasmado com isso gosto muito dessa área climatológica todo dia que eu acordo eu olho para o céu e verifico hoje é alta ou baixa pressão porque isso influencia bastante o nosso dia na fase crítica então quando são dias de alta pressão que a gente não vê nenhuma nuvem a gente já sabe que a umidade ela vai despencar e a umidade ela faz com que o nosso trabalho seja muito dificultado ao ponto de que quando a gente faz o ataque pelo abafador ou até com a água passa 10, 15 segundos esse fogo se renguindo isso está associado justamente a umidade relativa do ar naquele local então quando são dias de alta pressão a gente sofre muito então a gente já tem essa noção de que o dia vai ser trabalhoso e aí a gente acaba consultando esses dados sim só complementando aqui outra coisa que a gente também monitora é algumas informações que vem da base aérea nós temos dois airtracks que ficam localizados lá e tem situações do ano ou alguns dias que eles começam a levantar voo pelo lado contrário da pista isso é devido ao vento mudança de vento do local talvez o pessoal aqui da aeronáutica possa até dar alguma contribuição então quando esses aviões eles começam a levantar voo pelo lado contrário da pista a gente verifica que tem um vento diferenciado que ele começa na base do lago oeste ali em Sobradinho então é um vento morra acima com certeza nesse dia vai ter algum acionamento de algum incêndio que vai pegar morra acima e a gente sabe que incêndio morra acima lá no topo a gente tem várias chacras e casas então são situações assim que dificultam muito o nosso combate porque são locais de topografia acidentada e dificulta o combate do corpo de bombeiros e ali às vezes são ignições para durar mais de um dia então são algumas variáveis que a gente olha mas é lógico que depois a gente vai à base para verificar qual é o vento se ele é sudeste nordeste para corroborar essa nossa informação empírica Oi William William, Cícero bom dia Ricardo Abreu de Furnas agradeço a atenção que vocês deram ao parecer que nós fizemos realmente a intenção foi essa a gente identificar no campo as dificuldades para poder contribuir gostaria de abordar não vou discorrer sobre todo o relatório porque não é o momento mas com relação a criação de um perfil de usuário com autorizações distintas isso para nós seria muito importante até visando a qualidade das imagens das informações que a Erika colocou seria muito interessante que a gente tivesse um nível intermediário entre a pessoa que coleta as fotos no campo e que isso pudesse ter alguma validação no escritório para a gente saber olha, essa foto não ficou boa não vai ficar clara volta lá e tira outra hoje o rapaz que está no campo com o aplicativo ele não tem essa opção ou ele envia direto ou ele perde a informação então gostaria de perguntar a vocês comentaram que aqueles problemas lá que a gente relatou vão ser sanados mas com relação a sugestores essa questão outra questão também que talvez seja de interesse das demais empresas é a gente obter essas imagens a partir de outros dispositivos que não só o celular Furnas vai contratar uma inspeção aérea instrumentalizada com câmeras e tal então a gente poderia ter outros recursos às vezes até com mais qualidade para colocar as fotos no sistema do que simplesmente o celular então assim resumindo aqui as nossas questões seriam essas duas questões a questão do perfil de autorização para coleta e envio de dados e a possibilidade da gente obter essas imagens a partir de outros dispositivos que não só o aplicativo o GGT Perfeito no último slide da apresentação comentei brevemente que de fato são melhorias que a gente já levantou junto a ANEL a gente precisa agora organizar o cronograma de desenvolvimento disso isso também casa com a ideia de construção de uma API porque dessa forma vocês podem utilizar as ferramentas do dia a dia de trabalho de vocês e integrar essas informações com o GGT a única coisa que a gente tem que estabelecer e talvez seja o caso de conversar com a ANEL para criar uma consulta pública é a questão de protocolo dos padrões dessas informações da qualidade técnica mínima exigida para que não ocorram os casos que a Erika demonstrou mais cedo mas claramente a gente está aberto a esse tipo de conversa e a forma mais adequada eu acho que é a consulta pública Obrigado Só um ressalto sobre o perfil de consulta tem lá descrito no relatório da Furnas que é o perfil para o que é um usuário que ele é mais administrativo só para poder cadastrar outros usuários e outros mais operacional isso aí também está na nossa lista de demandas que a gente vai discutir o momento certo de iniciar o desenvolvimento Bom dia só complementando até acho que interessante realmente você ter meio que um plano B para registro das evidências a gente teve há um pouco tempo atrás o aplicativo ficou fora do ar há alguns dias e realmente essas áreas que já foram inspecionadas a gente não vai até eu encaminhei um e-mail para a Erika informando isso que a gente não iria essas áreas iam ficar sem a evidência da inspeção porque não teria como as nossas equipes voltarem ao local para fazer a inspeção de novo com o aplicativo então só acrescentando mesmo obrigado sobre a API também seria interessante a gente conseguir recuperar dados da base de dados de vocês para poder cruzar com as nossas bases e gerar outros indicadores eu vi que o sistema de vocês também tem a plataforma de dados de vocês também consistente só um adendo teve um encontro com o pessoal de linhas lá na minha empresa e o feedback foi bem positivo dos eletricistas de campo sim tem a principal reclamação deles é a questão da sincronização mas aí devido realmente ao sinal da internet que é ruim então e acontece que muitas das vezes eles ficam durante a semana no campo inspecionando e vai fazer a sincronização na sexta então aí já está com bastante informação então a gente está fazendo alguns planos tentando melhorar o aparelho de celular mas assim tirando essa questão da sincronização o pessoal tem elogiado bastante o aplicativo só respondendo também sua pergunta sobre o envio das fotos que já das inspeções já foram feitas está na nossa lista discutir para poder uma forma de poder receber esses dados depois mas assim a princípio esses dados já não foram já de cara colocadas se não deixa o usuário pegar e botar uma foto de qualquer lugar porque é devido ao fato que assim isso aí você consegue você permite abrir brecha de por exemplo você botar uma foto que você tirou faz quatro anos então a princípio isso aí foi identificado no início do desenvolvimento mas bloqueado porque por algum motivo de má fé a gente iniciou não vai tirar foto ao vivo então hoje tem essa necessidade de mandar pegar de drone ou esses outros casos que a gente vai discutir depois claro que é uma regra de negócio que foi estabelecida pela agência mas obviamente a gente vai negociar isso para atender todas as partes interessadas lá em cima Vinícius da Geo Ambiente essas evidências vocês estão falando sobre fotos já referenciadas até para comprovar a data como você acabou de mencionar e outros sensores hoje a gente tem uma constelação de satélites gratuitas com revisadas diárias e com bandas infravermelhas que são possíveis fazer o análise NDVI conforme a Erika já havia mencionado esse tipo de dado que é gratuito ele serve como insumo para gerar evidência? por hora o aplicativo não a evidência que é gerada é só com base nas fotos que são tiradas em campo utilizando o aplicativo as imagens de satélite que a gente utiliza no caso Landsat 8 atualmente e futuramente Sentinel 2 também por causa da resolução e para reduzir o intervalo de revisita entre as passagens servem para evidência no contexto da análise da supressão ou não da vegetação usando o NDVI mas por hora não mas eu acho que é uma coisa de novo de ser endereçada por meio da de uma consulta pública só ressaltando esse termo que você citou evidência para a gente a gente está chamando evidência como dois casos é a soma de ou uma foto do app ou o que eu apresentei que é a análise com o dado geográfico para poder dizer se houve uma mudança ou não então essa evidência é esse composto desses dois itens mas é uma obrigatoriedade tem que ser os dois itens ou não a gente vai apresentar aqui ou um ou outro houve uma evidência aí se você quer ver ah qual ah foi uma foto do app ah ou houve uma mudança de vegetação daí vai ficar a cargo de quem estiver analisando para identificar pode ser suficiente se foi suficiente ou não ok obrigado em função do horário e da programação do evento a gente encerraria essa sessão de perguntas peço aos integrantes da mesa que permaneçam aqui porque é o final a organização pretende fazer uma foto e dar aqui alguns avisantes de liberá-los para o almoço as apresentações estarão disponíveis na página oficial do evento no site da ANEL na internet a questão do nosso evento ele está sendo transmitido pelas redes sociais da ANEL transmitido ao vivo em havendo novas perguntas essas poderão ser encaminhadas para o e-mail do evento não se esqueçam de confirmar a presença no período da tarde por meio dos QR code que estão aí disponíveis nos corredores de acesso ao auditório e vamos fazer o intervalo para o almoço com duração aproximada de duas horas sendo que gostaríamos de reiniciar o evento pontualmente às 14 horas aqui nesse auditório muito obrigado a todos Giacomo e Érica para a foto Boa tarde Para maior comodidade todos os presentes solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem seus aparelhos ou colocá-los no modo silencioso informamos que iremos ter quatro apresentações e após a última apresentação abriremos para perguntas por 30 minutos dando continuidade ao evento convidamos neste momento o senhor Rossano Ramos para a apresentação monitoramento de material combustível por meio de mais satélites atualmente ele é analista ambiental do IBAMA trabalhando no Prev Foro e possui doutorado em ecologia pela UNB Cadê o menino? Boa tarde Antes de mais nada queria agradecer o convite é ótimo para a gente do IBAMA poder apresentar nosso trabalho mesmo que não seja num contexto de produção ambiental propriamente dito mas eu acho que muito que a gente pode apresentar aqui pode ser útil para o amadurecimento mútuo De antecedentes rápidos que eu queria citar para o nosso convite aqui eu acho que a ida de alguns técnicos da Eletronorte em agosto do ano passado para o Prev Fogo para fazer um curso semelhante ao plano de fundo da minha apresentação eu acho que foi um dos motivos que fez que motivou esse convite nosso aqui para vir aqui e boa parte do que eu vou apresentar tem a ver com um projeto que foi feito em colaboração com o governo alemão que chamava Projeto Gelapão a ideia do projeto era mudar um pouco o paradigma de gestão do fogo no Brasil e não só no Brasil mas essa colaboração se repete em outros países do mundo trocando um paradigma de fogo zero de combate todo e qualquer incêndio para uma visão em que enxerga o fogo como um elemento da paisagem Bom, isso aqui Alô Desculpa falha a nossa aqui técnica Esse slide aqui é só para ilustrar como os dados impílios que a gente tem atualmente indicam um aumento significativo da gravidade de incêndio florestal no mundo todo e não só no Brasil Onde que é o laser? Aqui a duração da temporada de incêndio florestal Quanto mais vermelho mais teve aumento na modelagem que eles fizeram Aqui nessa boa parte do Brasil dá um aumento da temporada de incêndio florestal de um dia por ano nos últimos 30 anos Isso quer dizer que nesse período a gente aumentou em perto de um mês a temporada de incêndios em boa parte dessa região do Brasil Se a gente tinha uma temporada de quatro meses a gente vai ter uma de cinco se a gente tinha de três a gente vai ter de quatro O que em aumento de proporção é uma coisa muito grande Esse artigo eu trouxe essas duas falas para ilustrar a gravidade do problema Então a gente teve um aumento de 33 dias na modelagem de aumento da temporada de incêndio nos últimos 35 anos É uma coisa muito acentuada num período de tempo muito curto E uma conclusão para toda a sociedade Se essas mudanças climáticas forem ocorrerem com com ignição com fontes de ignição a gente vai ter problemas ambientais sociais e econômicos muito graves A gente vai conviver com esses problemas E esse é um preâmbulo para falar aqui que essa é uma preocupação de boa parte da planar aqui quais as consequências econômicas dos incêndios florestais Eu pus no Google para ilustrar um pouco essa mudança de paradigma no Brasil no mundo de conviver com fogo Eu pus no Google como evitar incêndios grandes em inglês alguma coisa assim E esse foi um dos meus recortes de jornal que apareceram que da New York Times Lá diferente do que no Brasil eles foram muito eficientes em conter incêndio florestal E com isso o que aconteceu é que eles causaram a mudança das fitofisionomias na região Isso aqui é uma foto do início da virada do século retrasado para o passado e essa aqui é uma foto recente da mesma região Você vê que a abundância de árvores o acúmulo de biomassa é significativo E essas coníferas aqui elas queimam na estação seca causando prejuízos econômicos e difícil combate Os dados de aumento do custo de combate na Califórnia Se vocês procurarem isso na internet nos últimos 10, 20 anos é assombroso E essa aqui é a bendita mudança de paradigma de incêndio florestal que eu estava comentando O manejo de fogo Quem trabalha com incêndio florestal sabe que tem um certo fetiche com triângulo que mexe com fogo Tem triângulo de fogo para tudo E esse aqui seria o triângulo do manejo do fogo que envolve prevenção, supressão que é o combate propriamente dito e o uso do fogo Então, o uso do fogo para manejar a paisagem para mudar a composição do combustível ou a distribuição do combustível na paisagem Essas ações dentro do manejo integrado do fogo são as mesmas ações só que elas incorporam o papel do fogo como um aspecto ecológico da paisagem e a necessidade de uso que essas pessoas fazem da paisagem com o fogo Como as pessoas nas suas atividades corriqueiras usam fogo para manejar a paisagem Com isso essa prática ela considera as informações de ecologia as opções disponíveis para manejo Ela visa criar mosaicos de diferentes histórias de fogo na paisagem com o objetivo de conservar a diversidade e reduzir a prevalência de incêndios florestais da estação tardia que são os mais de difícil combate e que tem mais dano ambiental e econômico E também um dos benefícios dessa concepção de uso do fogo é que ela reduz os conflitos entre gestão das áreas protegidas e os moradores de áreas naturais como indígena quilombola Por quê? Porque o fogo deixa de ser essencialmente uma atividade ilegal e ela pode ser incorporada nas práticas de manejo mesmo em áreas de proteção Ainda restam muitas dúvidas quanto ao papel do fogo nessa época chuvosa do ano Tem poucos trabalhos feitos Essa e outras dúvidas que a gente tem para tomar decisão que não tem trabalho acadêmico sedimentando a tomada de decisão motivou o Previo Fogo e o CNPq criar uma chamada técnica que foi aprovada no início no final do ano passado Vão ser três anos de pesquisa para relacionar algumas dúvidas que o Previo Fogo e outros órgãos da área ambiental ou não que gerenciam o fogo tem em relação ao papel do fogo na paisagem e esse fogo precoce que a gente chama dessas queimas prescritas A gente está usando a queimada prescrita por vários motivos O primeiro é muito evidente aqui é de um trabalho da professora Isabel da Unib é muito evidente o dano ambiental de um fogo precoce no início da estação seca e no final da estação seca então aqui seria em maio e aqui em setembro por exemplo em uma região de Brasília é absurdamente diferente o fogo tem comportamento diferente e tem danos na vegetação muito diferentes então esse aqui tem uma baixa intensidade calórica ele libera pouco calor por unidade diária por segundo ele tem um menor impacto na biogicidade ele quando ele acontece nessa época do ano ele tende a reduzir o combustível seco e fino não deixando disponível para incêndios tardios ele tem baixo risco de dispersão ele é de mais fácil controle e com isso ele causa uma redução dos incêndios tardios se bem usado como a fase tardia tem alta intensidade calórica tendem a consumir toda a biomassa disponível no sistema geram mais calor tem maior perda de diversidade e tem um controle biológico um controle dos incêndios de forma muito difícil e muito caro e como que isso funciona do ponto de vista só da biomassa aqui é o trabalho do Jonas o consultor que ajudou a gente no projeto do Alapão a gente tem uma área que não é queimada aqui em vermelho é a quantidade de biomassa seca no sistema medido por satélite então a gente tem uma flutuação da biomassa seca em torno de uma média mais ou menos constante e eventualmente até com a tendência de aumento quando você tem um fogo no início da estação seca você tem uma redução do combustível seco bem expressiva e um aumento da vegetação verde fotossintetizando e viva então com muita umidade dentro das folhas no meio da estação seca algo parecido também em cinza está o solo tá gente solo exposto e no fim também o problema é que esse fogo tem um dano na biodiversidade grande e esse tem um dano menor e como que a gente define esses períodos um jeito muito fácil e muito disponível o pessoal do INPE pode falar melhor que eu sobre esses dados é olhar os dados eu olhei essa aqui do Climatempo eu peguei essa semana e esse aqui são dados do INPE disponíveis então eles marcam o início da estação seca aliás o início da estação seca e o fim da estação seca e a gente consegue localizar para cada região do Brasil isso então e agora eu vou chegar no mapa de combustível propriamente dito a gente usa essas informações para tentar medir a abundância de combustível seco na paisagem e a localização delas a gente pega as imagens ao longo do ano essa aqui para planejamento das queimas prescritas essa aqui para avaliação e faz os mapas através de uma análise de mistura espectral a análise de mistura espectral ela eu vou deixar a escolha depois esse aqui é a cara do mapa que fica o mapa final em vermelho é onde tem mais combustível aqui no projetor ficou um pouco distorcido dessas cores mas acho que dá para ver ainda em verde a a vegetação fotossintetizando viva em vermelho gramíneas vegetação seca morta e em azul manchas de solo exposto as cores intermediárias entre esses três gradientes são misturas entre essas respostas como que a gente consegue usar imagem de satélite para criar um mapa como esse do ponto de vista espectral da reflectância cada material tem de certa forma uma assinatura ao longo do espectro eletromagnético a gente usa essa assinatura para realçar essas essas superfícies é o que está por trás por exemplo do NDVI o NDVI usa isso para caracterizar solo e vegetação para diferenciar tem um limite lá no red edge que separa muito bem vegetação de solo exposto bom a gente tem um problema de mistura do pixel na imagem do satélite aqui é uma imagem do google earth com uma grade aleatória em cima na natureza a gente não vai ter um pixel puro 100% então a gente tem um problema de mistura então por isso que a gente usa esses modelos sofisticados de mistura espectral porque ele consegue estimar a abundância de um alvo específico em cada um dos pixels você imaginar que o pixel vai ter um valor só eu tenho que saber quanto que tem de serrado solo e vegetação seca aqui nesse pixel então esses processamentos matemáticos são muito úteis para isso e na natureza não acontece só na escala grande não acontece na escala pequena também se for vai no micro então não tem como separar esse problema de mistura é um problema inerente do sistema então o algoritmo que a gente tem usado para usar para separar esses três esses três composições da superfície é esse aqui mixture matched filtering que é um método estatístico mas tem outros o curso que o pessoal da eletronaut fez o ano passado com a gente é um que tem no snap que é um software livre da agência espacial europeia e aqui está a bendita assinatura dos alvos que a gente tem interesse a vegetação tem esse comportamento ao longo do espectro matemático isso aqui obviamente eu não quero se ater a essa informação só quero mostrar que a gente consegue com as limitações que a técnica permite separar esses compostos nessa superfície e ele é muito útil porque ele dá esse é um artigo do Jonas que foi o nosso consultor do projeto do Jalapão ele dá uma correlação muito boa da abundância da biomassa seca que tem na superfície terrestre então se aquele pixel dá um valor para x de biomassa seca e a gente medir em campo quantos quilos por hectare você tem uma correlação muito boa e o combustível seco ele tem uma uma implicação muito próxima com a com a intensidade calórica do incêndio florestal e o dano potencial que esse incêndio vai causar então por satélite a gente consegue imensurar uma variável muito importante com um custo relativamente baixo que é relativo ao comportamento do fogo e do impacto potencial desse fogo e a mesma coisa para o solo quanto mais solo tem no pixel menos biomassa seca tem e ele conseguiu prever com uma certa certeza e como que isso funciona se a gente tentar olhar a imagem de satélite com a foto da região aqui o ponto A é um ponto que está com o solo exposto aqui na fronteira com mentira com combustível seco então quando você chega no detalhe você vê que tem combustível verde solo e combustível seco aqui no contraste da imagem não ficou tão fácil de ver o combustível seco que está aqui ao longo dessas muitas amarelas aqui aqui foi uma queimada no ano anterior no B então tem um pouco de vegetação viva e o solo predomina e o C é uma região de fronteira entre e aí a gente vê bem claramente a fronteira aqui aqui pegou fogo no ano anterior e aqui não então é um dado que serve o treinamento mas é baixo custo de produção e dá muita informação sobre o sistema que a gente quer manejar o mapa final que eu nem falei é esse aqui por exemplo eu quero manejar com fins de proteção aqui até a terra indígena Xerente o IPREV Fogo quer auxiliar os indígenas a manejarem o fogo lá com as nossas brigadas e a gente quer proteger essa floresta aqui as florestas são ambientes que tendem a ser sensíveis ao fogo e fogo mesmo de baixa intensidade tende a causar dano biológico dano ecológico bem maior do que no Cerrado por exemplo então a gente quer restringir que um fogo em setembro chegue aqui o que a gente tem feito lá a gente tem queimado essas manchas de combustível seco e em abril maio ou janeiro ou até maio e em setembro algum setembro esse combustível não está disponível o impacto local biológico é mínimo e essa intervenção tem um baixo custo o equivalente seria fazer aceros com um trator de fora a fora e talvez é isso que a gente está pesquisando talvez seja bom para a paisagem no Cerrado essa diversidade de regimes de fogo uma área que não queima nunca uma área que queima a cada dois anos talvez é isso que a gente está pesquisando em apoio com o CNPq aqui aquele aquele mesmo mapa sobrepondo as áreas que a gente queimou visando o manejo então são queimas precoces que tem baixa intensidade calórica a chama é baixa não atinge o estado arbóreo e aqui um outro sistema para mostrar a utilidade desses mapas no gerenciamento das áreas isso aqui é o Xingu o parque nacional indígena do Xingu perto das cabeceiras do Xingu em 2007 aqui a gente tem uma floresta estacional semidesidual intenção ecológica com o cerrado que está mais aqui então uma área de transição ecológica e aqui ao longo do rio principal a gente tem uma vegetação de campo que ocorre ao longo do curso d'água e essa vegetação queima muito e todo ano e ela tende a funcionar a floresta tende a funcionar como um acero o fogo queimava esse combustível chegava na floresta ou ele não entrava ou entrava muito pouco com as mudanças de clima na região possivelmente relacionadas ao desmatamento o comportamento do fogo alterou-se absurdamente e hoje a gente tem cicatrizes de fogos de incêndios anteriores e da espadão de bandas lá na região que na estação seca os incêndios anteriores ficam com esse padrão de banda mas com combustível seco disponível para queimar isso aqui se a gente quiser fazer uma comparação esdruxo lembra um pouco o cigarro porque o cigarro tem aqueles anéis de pólvora de tempo em tempo então o fogo começa aqui ele vai com baixa intensidade encontram uma linha de combustível seco ele aumenta a intensidade e aí ele pega uma linha de floresta mais bem conservada ele diminui mas consome essa floresta aí no momento seguinte ele acha uma outra linha de muito combustível isso alterou completamente o regime de fogo lá e os indígenas não estão conseguindo controlar mais como eles controlavam com as técnicas tradicionais bom terminando a apresentação o VES nosso é proteção dos ativos naturais nessas áreas de uso por populações tradicionais e rurais beneficiárias da reforma agrária do Brasil mas a maior parte embora essas condições devam acontecer onde tem linhas de transmissões que vocês gerenciam o foco principal de vocês não é a conservação da biodiversidade e nem a proteção dos interesses dessas comunidades vocês são cobrados pela sociedade para que as linhas não desliguem aquela informação pode ser útil no gerenciamento isso aqui eu peguei na página da ONS essa semana para fazer essa apresentação coloquei imagem de satélite do Google atrás e aqui não sei se é aqui que passa o linhão mas pelo sistema estava passando aqui a linha de transmissão então aqui é o Parque Nacional de Brasília aqui são os condomínios que tem aqui é a Rebio tem área de então aqui a linha se a linha estiver fisicamente aqui ela passa por unidade de conservação condomínio uma área não destinada para uso ainda com cerrado e montanha aonde eu quero chegar se a gente fizer um mapa de combustível do ano anterior e projetar onde é o potencial impacto do ano seguinte por exemplo em agosto setembro essa região pega o mapa do início do ano ou do ano anterior e você projeta onde tem combustível seco disponível para queimar isso vai te dar um mapa de risco muito grande e é nessas regiões que o incêndio vai ter uma intensidade calórica maior e vai tender a ter um impacto uma intensidade calórica que possa desligar eu não sei qual é o processo físico de desligamento das linhas mas imagino que seja um proxy um bom indicativo de onde pode haver desligamento não é caro de produzir as imagens são públicas e exige só treinamento isso aqui foi uma um mapa que eu produzi para uma nota técnica em 2013 quando teve aquele desligamento do apagão no Nordeste quase todo possivelmente o caso de uma queimada no Piauí e eu acho que a Casa Civil que nos perguntou onde tinha a ação do prévio fogo e onde tinha a ocorrência de incêndio florestal perto das linhas de transmissão isso aqui é um dado antigo a gente pegou focos de 2008 a 2012 fez um mapa de densidade quanto mais preto mais é o dado do INPE que vocês estão tão cansados de usar e ter acesso e aqui a gente consegue ver um outro mapa de risco também então é só um lembrete que é para apontar aqui para essa segunda esse penúltimo slide o problema do fogo não respeita fronteira de estado município e nem fronteiras políticas esse mapa foi para a mesma resposta que a Casa Civil perguntou também onde eram os municípios que a gente estava presente naquela época aonde eu quero chegar com esse slide eu quero chegar aqui aqui em Brasília tem Parque Nacional e tem Brigada é é muito ou os bombeiros tem uma estrutura fantástica para o combate é muito conveniente a gente centrar a força ver o que vocês tem disponível de ativo para combate e é o que a gente tem o estado empresas de 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 celulose que plantam florestas por quê? porque é um problema que não respeita a fronteira e a gente vai minimizar gasto e vai vai oportunizar o melhor uso dos recursos se a gente conseguir juntar as nossas forças né agora só um lembrete que a Erika até antecipou o final do ano agora em em outubro vai ter o wide fire é é o maior evento de incêndio florestal do mundo ele não é só acadêmico ele tem como foco desde o brigadista até o pesquisador sênior da área ele envolve tecnologias de combate e então vai ser um fórum que vai vir até o Brasil pela primeira vez na América do Sul desde sempre trazendo especialistas empresas que trabalham com combate tecnologias eu acho que vai ser um bom showroom para todo mundo levar o que a gente tem e aprender o que está disponível no mundo para a gente melhorar a nossa a nossa capacidade é eu fico estenalizado o convite para todo mundo aí quem vai ser muito satisfatório receber vocês todos aí obrigado obrigada russano eu só queria dar um aviso que a organização pediu quem ainda não fez o registro do QR Code na parte da tarde para vocês não precisarem levantar e sair lá para fazer o registro as meninas recepcionistas vão passar com papelzinho para vocês tirarem foto do QR Code continuando não sei não tem porque a gente não passou mas eu vou passar com papel e aí convidamos agora o senhor José Guilherme Martins para apresentação melhora do risco de fogo e propagação José Guilherme atualmente realiza pesquisa e desenvolvimento no programa de monitoramento de queimadas do INPE no contexto do modelo de risco de fogo para a América do Sul como também no desenvolvimento do produto de severidade possui doutorado em ciência do sistema terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da ZIP Boa tarde agradeço o convite em poder participar e mostrar um dos principais produtos que o programa queimadas do INPE disponibiliza que no caso é o risco de fogo na vegetação essa apresentação ela ela será compartilhada juntamente com a com a Joana que posteriormente fará um pouco sobre os mapas de vegetação que são utilizados nesse nesse produto então falarei sobre o risco de fogo meteorológico o produto de risco de fogo meteorológico que é disponibilizado pelo INPE ele simplesmente é um é um índice que dá o quão suscetível a vegetação ela está disponível para iniciar uma queimada com um detalhe apenas do ponto de vista meteorológico porque ele considera um conjunto de variáveis formado pelo histórico da precipitação onde nós olhamos os últimos 120 dias de precipitação que é a variável de maior peso desse produto temos o mapa de vegetação que é combinado com IGBP e map biomas que posteriormente será falado pela Joana e também utilizamos informações de temperatura e umidade relativa de um modelo do modelo americano GFS que é um modelo utilizado mundialmente nos principais centros de meteorologia então a partir da combinação desses quatro conjuntos são feitos alguns cálculos matemáticos e a partir disso gera-se o produto de risco de fogo posteriormente nós fazemos uma espécie de validação desse risco porque em alguns locais há a ocorrência de risco de fogo mínimo ou baixo porém há uma quantidade considerável de focos de calor então a gente acaba fazendo uma espécie de validação desse dado ao entrar na página do INPE olhando o produto de risco de fogo nós temos várias informações aqui no caso do risco de fogo observado é o risco de fogo que realmente está acontecendo na vegetação e esse risco ele tem ele é separado em quatro categorias variando de um risco mínimo até um risco crítico representado pela cor em vermelho então ao entrar no site o que você tem é uma informação mostrando um mapa da América Latina com diferentes cores de acordo com a de acordo com a categoria do risco de fogo por exemplo no Brasil central aqui está tudo verde o risco dependendo da cor ele é mínimo ou um risco baixo isso ocorre porque nesse dia em particular estava chovendo bastante por outro lado se olharmos aqui no nordeste temos um risco de fogo crítico ou seja o período de estiagem nessa região ele ele é muito grande e consequentemente favorecendo para uma ocorrência de queimada não quer dizer que vai ocorrer queimada ali você tem todo um ambiente meteorológico para que ocorra uma queimada e esse produto aqui ele é gerado diariamente bem além do risco de fogo observado nós também temos o risco de fogo previsto então a partir do dado observado o dia que você calculou esse risco de fogo nós utilizamos as previsões o estado futuro da atmosfera de precipitação temperatura e umidade relativa e com isso nós fazemos o cálculo do risco previsto para até nós fazemos o cálculo do risco previsto para até três dias estamos também trabalhando no desenvolvimento desse risco de fogo para até quatro semanas e a resolução espacial que nós utilizamos para esse produto é de um quilômetro a ideia futuramente é nós chegarmos no nível de unidade de conservação ou terra indígena mas a priori estamos trabalhando nessa escala espacial além do risco de fogo observado e previsto que nós acreditamos ser super importante no contexto do projeto GGT porque ao longo das linhas de transmissão você consegue identificar as regiões possíveis potenciais para a ocorrência do risco de fogo nós temos as variáveis que são utilizadas nesse produto por exemplo eu vou me focar somente na precipitação na figura da esquerda nós temos a chuva acumulada num período de dez dias em milímetros por dia no período do dia 20 ao dia 29 de janeiro do ano corrente então essa é uma informação que você pode utilizar porque você tem condições de saber se uma determinada área por exemplo ao longo da linha de transmissão se ela apresenta um déficit hídrico ou não outra informação também que nós disponibilizamos é o número de dias consecutivos sem chuva o que é isso como nós consideramos esse dia o dia em que a precipitação teve um valor inferior a um milímetro que nós consideramos como traço de precipitação você contabiliza isso como um dia sem chuva então nesse caso em particular esse mapa mostra o número de dias sem chuva num intervalo de 120 dias você pode alterar dependendo da sua necessidade então o que nós temos nesse mapa aqui na escala mais azul são dias mais úmidos quer dizer que nesse intervalo teve mais chuva e na escala para o laranja e o vermelho são os dias mais secos como a gente pode observar por exemplo aqui no nordeste então essa região aqui do nordeste é uma região que está variando com número de dias sem chuva da ordem de mais ou menos 50 a 100 dias ou seja é um período muito longo de seca então isso pode ser utilizado para você fazer qualquer tipo de monitoramento o intervalo fica a critério de quem for utilizar essa variável pode-se fazer também uso da temperatura do ar da umidade relativa do ar da direção e da velocidade do vento existem várias bases de dados que são utilizadas para esses fins uma outra informação também que é bastante útil é com relação a você verificar na coordenada latitude e longitude como é que está o como varia a precipitação ao longo de um ano nesse caso aqui nós temos a figura de 2015 16 17 e 18 nós padronizamos assim o resultado da chuva então tudo o que foi em vermelho está indicando que para esse ponto aqui de latilom nesse ano de 2015 ao longo dos seus 365 dias praticamente nesse ponto houve um déficit de precipitação 2016 no início do ano teve um excedente hídrico e na maior parte do ano houve um déficit hídrico então esse tipo aqui de informação é super interessante também no contexto do GGT porque como você consegue olhar pontualmente o dado você consegue avaliar qual o estresse hídrico por exemplo ao longo da linha de transmissão juntamente com todas essas informações que eu falei do risco de fogo e das variáveis meteorológicas nós criamos um produto chamado de fogograma esse fogograma também você consegue visualizar o dado num ponto de latitude e longitude então você tem todo o mapa da América do Sul nós temos essa disponibilidade dos dados você seleciona um ponto que mais lhe interessa e com isso você tem algumas informações como o risco de fogo temperatura umidade relativa chuva direção e velocidade do vento só que isso aqui é previsão ou seja eu vou ver o que vai acontecer para frente num intervalo de até cinco dias onde nós temos quatro horários por dia que nós utilizamos são os horários sinóticos que é 0, 6, 12 e 18 GMT então você tem quatro horários por dia num intervalo de até cinco dias então isso aqui é super interessante para você fazer um monitoramento ao longo das linhas de transmissão que foi uma das conversas que nós tivemos aqui com o José João Henrique em que ele mostrou isso como será qual será a previsão dessas informações meteorológicas para amanhã para daqui a seis horas para daqui a três dias para daqui a cinco dias é possível também obter esse tipo de informação desse conjunto de informações do risco de fogo observado o risco de fogo previsto o fogo grama e as variáveis meteorológicas que nós disponibilizamos nós também obtemos as informações da série histórica do risco de fogo o que é isso o risco de fogo ele é calculado diariamente certo então nós fizemos o cálculo da média aritmética do período de 2000 até 2017 convertemos esses dados para dados mensais para cada ano e depois fizemos a média aritmética de todos os janeiros de 2000 todos os fevereiros de 2000 a 2017 até dezembro todos os dezembros de 2000 a 2017 então com isso você tem um mapa médio do risco de fogo como é que ele se comporta a cada ano e aqui nós colocamos as linhas de transmissão então nós podemos verificar que dependendo do mês você tem regiões que são mais críticas ou não para a ocorrência do risco de fogo e isso mais uma vez é super interessante no contexto do GGT porque dependendo da época do ano eu posso concentrar maiores esforços por exemplo na região central do Brasil no início do ano enquanto que na metade do ano para frente eu já posso concentrar mais na região nordeste do Brasil dessa forma eu finalizo a minha apresentação e a Joana dará continuidade com os mapas de vegetação obrigado obrigada Guilherme é muito bom saber que a gente tem todos esses produtos aí dentro do GGT para ajudar na gestão aí dos serviços das empresas nas faixas de segurança na limpeza e está aí disponível para os agentes de forma gratuita bom convidamos a senhora Joana Nogueira para a apresentação Melhora do Risco de Fogo Joana atualmente atua na área de pesquisa e geoprocessamento no programa de queimadas por monitoramento de satélites do INPE é PHDI Ecologia e Biodiversidade pela Universidade de Montpellier na França Boa tarde a todos então como o Guilherme mencionou esse produto do risco de fogo que temos atualmente no programa queimadas ele tem uma avaliação do tipo de vegetação dividido em sete classes então essas sete classes são baseadas na densidade de cobertura vegetal que a gente tem desde gramíneas vegetação campés até uma floresta densa e elas têm esse comportamento de aumentar o risco à medida que aumenta-se o dia de secura baseado em 120 dias que é o atual modelo é baseado nesse 120 dias de secura e dentro disso o mapa que a gente atualmente utiliza para isso a nível continental de América do Sul América Latina toda a gente tem uma integração de dois produtos que são os mais atuais que tem uma série mais longa até para gerar o risco histórico e esses produtos são a nível de Brasil o MapBiomas que a gente tem dados desde 85 para essa base de dados e a integração do produto do MCD12 com classificação do IGBP do produto para os demais países da América do Sul então aqui a gente pode ver as sete classes distribuídas na América do Sul então para o risco que a gente tem atualmente que é o risco meteorológico ou seja de ocorrência do fogo a gente para chegar no nível de risco de fogo meteorológico para uma escala mais regional local que é o que mais talvez interesse para a maioria do pessoal que está aqui hoje a gente precisa ter um refinamento dessas classes de cobertura porque atualmente a gente divide em sete classes são classes gerais a gente não chega a nível de fitofisionomia de floresta semidescidual e bem detalhado campo rupestre nas áreas de cerrado ou cerradão a gente não chega nesse nível a gente só fala que é tipo savana ou é tipo gramínea ou é pastagem a gente não chega no nível detalhado o que seria importante porque o fogo ele tem um comportamento diferente em cada tipo dessa vegetação como mostrou um pouco o roçano anteriormente com as diferenças de combustível e matéria seca elas também tem diferentes respostas como no cerrado muitas espécies são mais resistentes outras já já passam o fogo e depois conseguem retornar para um nível adequado que é a resiliência tem diferentes períodos de regeneração que variam entre os tipos de vegetação e ainda localmente avaliar como está sendo esse uso do solo essa mudança de uso da terra ali para ter uma informação mais precisa e essa informação a gente consegue com validações de campo com as imagens as fotografias que vocês podem nos fornecer e a gente ter sempre esse feedback está melhorando o risco de fogo além disso a gente pode estar entendendo um pouco melhor como que é o funcionamento dessa vegetação local através de índices de balanço hídrico porque ali a gente considera não só a quantidade de chuva que não está caindo ou esses tempos totais de secura mas sim a gente avalia como que está sendo essa absorção pela raiz dos tipos de vegetação que são diferenciados tem vegetação que tem uma raiz mais alongada outra mais curta e vai ter essa resposta pelos índices de balanço hídrico em diferentes níveis de solo isso também é medido em campo mas por ser ocioso também de fazer isso e como de coletar a biomassa a gente tem isso como uma opção de estar realizando como muita gente já citou aqui o NDVI é uma forma de avaliar então a quantidade a gente viu aí um pouco para fazer a qualidade da vegetação como que está essa resposta pelos índices de balanço hídrico aqui a gente pode ver como que está essa quantidade de biomassa ou de combustível disponível então se a gente faz uma avaliação um pouco histórica aqui com o produto do NDVI do Modes a gente pode já separar por exemplo a Amazônia a gente vê que tem uma densidade de cobertura vegetal ao longo do ano constante porque é um tipo de vegetação predominante que tem uma resistência hídrica acentuada enquanto que na área de cerrado aqui em amarelo e laranja a gente tem um decréscimo aí na época da seca que é onde tem alta intensidade de queimadas esses dados também podem ser um pouco mais refinados e melhorados se a gente tem uma observação direta de campo e se não a opção de fazer isso em larga escala por índices de vegetação tudo isso quantidade a qualidade do combustível nos ajuda a chegar num ponto que a gente ainda está desenvolvendo desenvolvendo dentro do programa atualmente a gente tem o risco de ocorrer o fogo as condições meteorológicas disso acontecer mas e aí dele se propagar disso chegar a atingir por exemplo uma linha de transmissão então vamos por uma situação teórica aqui que a gente tem um combustível bem verde aqui bem disponível para queimar perto de uma linha de transmissão aqui de o exemplo aqui de São João dos Patos no Maranhão e aí a gente vê que ao longo do tempo ela queimou bem próximo chegou quase a atingir a linha e pela última imagem a gente pode ver que o fogo atinge essa linha então de que forma que a gente pode evitar isso prevenir porque ninguém quer ter falta de energia aí então o método é baseado na quantidade de focos de calor que ocorrem nessa área e podem chegar a atingir aqui a linha gerando aí a área queimada isso é uma maneira de ser feito é uma metodologia que é baseada nos focos de calor que a gente tem no programa também que é possível de ser feito além disso a gente tem outros modelos de comportamento e propagação do fogo que é baseado nessas informações na quantidade e especialmente na qualidade do combustível pela umidade que a gente tem como modelos que simulam como será o comportamento nessa região mas sabendo as características da região os fatores meteorológicos especialmente de direção e velocidade do vento como os aspectos de topografia qual a inclinação que direção que está esse terreno a gente pode chegar no modelo de propagação tem muitos inúmeros modelos muito bem desenvolvidos e calibrados para Canadá e Estados Unidos como por exemplo Firetech aqui que tem até uma animação assim como o deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e aí a gente pode ver aqui nessa animação que o fogo a frente do fogo está chegando aqui as direções do vento num terreno meio inclinado e ele consegue simular como que essa frente de fogo vai seguir muitos modelos deles já tem sido desenvolvidos e a gente juntamente com o pessoal da UFMG do centro de censureamento remoto eles já tem avançado muito nessa área calibrado bem aqui para especialmente para a região do Cerrado eles têm trabalhado muito com esse modelo FISC com base nas informações do INPE de área queimadas então eles avaliam toda essa parte da vegetação como até consideram um mapa de combustível como mostrou o Rossano avaliam a porcidade de umidade por um índice de balanço suídico simulam qual é a probabilidade de incêndio nessa área eles calibram esse efeito da taxa de queima e calor efetivo com base na literatura e as características todas do terreno como altitude as variações meteorológicas e as barreiras que eventualmente esse fogo pode encontrar e com isso o modelo vai nos fornecer então uma velocidade de propagação saber então tem presença de fogo ali qual que é a intensidade dele qual que é a velocidade dele se propagar então eles me passaram como exemplo para mostrar para vocês aqui um estudo de caso do Parque Nacional do Chapado dos Viadetos que eles conseguiram simular essa área queimada em agosto de 2017 que visualizando depois nas imagens de Lantzat eles conseguiram validar e ver que realmente o modelo está bem representando então como que a gente pode chegar então nesse nível de passar do risco meteorológico para o risco de propagar a um nível de local regional das linhas de transmissão primeiramente a gente precisa refinar os dados de entrada como saber exatamente que tipo de vegetação que está ali quais as informações do terreno a gente tem como é essa meteorologia local mas como que a gente pode melhorar isso com imagens em alta resolução com instalação de sensores para avaliação dos dados meteorológicos de uma forma mais direta mais objetiva e precisa ali e as informações de campo é fundamental ter esse feedback não é toda hora que todo mundo está em campo então assim a gente pode fazer com que o risco meteorológico seja melhorado o risco de propagação seja desenvolvido com maior precisão e aí a gente evita o que ninguém quer ir fogo na linha de transmissão é isso obrigada obrigada Joana excelente produto aí que a gente acaba de mostrar já vai fazer parte do nosso TED 2019 20 total interesse aí do INS e das empresas que estão aqui presentes convidamos neste momento o senhor Fabiano Morelli para apresentação detecção de área queimada resolução espacial de 1,30 km Fabiano Morelli atualmente é tecnologista sênior 3 e pesquisador do programa de monitoramento de queimadas por satélites do INPE e possui doutorado em ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica Ita boa tarde a todos obrigado pela oportunidade e atenção de vocês vou então apresentar mais um produto que temos operacional no portal do programa queimadas para os que não conhecem essa página principal do portal e dentro delas nós temos alguns sistemas de monitoramentos e produtos que são produzidos diariamente e hoje eu vou falar aqui para vocês sobre os avanços que tivemos recente na área de mapeamento da cicatriz de queimada então a área queimada não é a representação de locais que estão pegando fogo no momento de passagem do satélite esses são representados pelos focos e para os focos a gente tem em torno de 10 satélites passando em resoluções temporais variadas desde a cada 15 minutos ou variando também a resolução espacial já para a área queimada nós basicamente estamos utilizando para o mapeamento de um quilômetro os satélites água e terra por causa da metodologia que foi desenvolvida em uma pesquisa de doutorado e pós-doutorado pela doutora Renata Libonati da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o produto de 30 metros de resolução espacial é criado utilizando imagens Landsat então esse produto AQM AQ30M é representação de área queimada de 30 metros desenvolvido com imagens Landsat 8 operacional hoje e com a revisita de 16 em 16 dias cuja metodologia foi desenvolvida por uma consultoria de um projeto com a agência alemã que fomentou recursos para que a gente pudesse fazer o mapeamento de toda a área do cerrado como a Érica falou que era onde a metodologia já estava consolidada e definida então todas as cenas do cerrado a gente conseguiu fazer a metodologia para o funcionamento operacional então quando a gente expressa isso a produção operacional é que eu não tenho intervenção humana para que os produtos sejam diariamente gerados porque há uma problemática de interpretação normalmente quem utiliza as imagens tem a percepção como a gente já viu em alguns exemplos de que a queimada sempre fica escura mas em certas regiões as características da vegetação e também principalmente do tipo do solo ele pode ser mais quartos e aí depois da queimada o que vai aparecer é sim a areia e por isso o aspecto se torna claro ao invés de se tornar escuro há uma maior reflectância naquelas regiões aqui um outro caso onde a gente também foi a campo com apoio do Ibama para poder comprovar que essa queimada se expandiu se transformando em toda essa região e esse branco de fato é uma área queimada como a gente observa nessas fotografias feitas no helicóptero a interpretação requer também a questão de composições em certas composições ela pode não destacar a variação e aí o intérprete não ter a noção exata do que aconteceu mudando o simples fato da composição nas mesmas duas datas então fica claro evidente que o verde era ainda vegetação e depois eu tenho uma área escura que já não representa mais mas ainda tem um intérprete por trás disso e precisa então de uma metodologia a gente falou e ouviu várias vezes falando tal do índice de vegetação utilizamos aqui um índice de vegetação na primeira passagem e na passagem imediatamente posterior então tempo 1 e tempo 2 seria essa aqui antes da queimada o pré-fogo e aqui depois que queimou e ela não está escura não mostra nada evidente mas com uma combinação entre os índices NBR e NDVI e aí fazendo uma composição da diferença desses índices eu vou utilizar esses três o NBR do tempo 2 a diferença de NBR e a diferença de NDVI montando uma composição colorida ela me realça claramente a área que foi queimada e aí já facilita aos sistemas com inteligência artificial com os próprios intérpretes detectarem claramente isso é uma queimada recente os escuros a queimada anterior e os verdes áreas que não queimaram então aqui eu aumento o zoom só para que a gente tenha uma melhor visão mas é a mesma representação e aqui uma noção geral da metodologia de como ela foi sendo seguido o fluxo para o cálculo da área queimada esses índices existem na literatura vários índices de vegetação vários índices para queimadas e a gente utilizou dois deles que foram os mais adequados para a área do cerrado para trabalhar em outros ambientes nós vamos ter que provar experimentar e comprovar sua eficiência para outros biomas naquela página então a gente tem acesso a todos os dados disponíveis então entrando numa determinada órbita a ponto uma posição dessa nós vamos ver no ano selecionado todas as passagens do satélite Landsat e para cada passagem com a passagem anterior foi mapeado os polígonos e aqui sobrepõe a gente pode observar os pontos de alguns satélites com fogo ativo algumas áreas nós não chegamos nem a perceber os polígonos das cicatrizes mas áreas com cicatrizes maiores elas são bem perceptíveis e também a coerência entre fogo ativo com a cicatriz de área queimada os resultados durante o desenvolvimento da metodologia já nos davam uma acurácia de confiabilidade da metodologia em torno do 90% de acerto então um erro conhecido de um 10% e eu mostro um pouco do que por que esse motivo de erro aqui por exemplo o acumulado no ano 2017 ele mostrava que 25% de todas as cicatrizes que aconteceram no cerrado elas eram de aproximadamente 250 por 250 metros pequenas cicatrizes mas no total a extensão de área queimada acumulada por essas pequenas cicatrizes representava apenas 4% enquanto que se a gente vai no outro extremo áreas acima de 4 km a cicatriz são acima de 4 km elas representavam apenas 6% da quantidade de cicatrizes acumuladas no ano mas esse acumulado em extensão representa 42% então é muito provável que eu não erre em grandes cicatrizes em grandes extensões e que os erros estejam associados às pequenas cicatrizes isso eu mostro aqui um caso onde a gente percebe bem que há uma grande cicatriz e é um pequeno areazinho aqui do lado que um auditor disse isso aqui o método não pegou então houve auditorias para fazer essas conclusões de acertos e omissões e identificar e aí operacionalmente depois quando a gente já pôs o sistema gerando os dados de 2017 e 2018 verificamos o que estava produzindo sem o controle de um operador e auditores e revisores durante o processo aí estavam aparecendo algumas áreas que elas não eram cicatrizes de queimadas eram áreas de desmatamento ou colheita elas apareciam naquela metodologia para detectar a cicatriz e aí quantificando essas áreas nós percebemos de novo que aquele erro estimado durante o desenvolvimento da metodologia se mantinha estava em torno do 10% e aí tivemos que agora gerar novos esforços para que operacionalmente nós não publicássemos falsos alarmes para os usuários finais então eu não gostaria de publicar naquela homepage polígonos que não fossem cicatrizes de queimadas não interessa para o produto essa parte o que é um erro o que é um problema para o produto área queimada 30 metros era uma solução para o GGT porque o GGT queria saber onde teve desmatamento onde teve uma limpeza onde teve uma redução da vegetação foi ali que a gente também foi trabalhar essa metodologia ela ela foi bastante simples eu mostrei para vocês ali o que foi utilizado para fazer porém para atender todo o Cerrado a gente tem em torno de 180 órbitas ponto e para cada uma das órbitas ponto teve que ter um ajuste específico de limiar de NDVI limiar de NBR então é um esforço grande e agora a gente está percebendo um pouco mais está percebendo que esse limiar também precisa de ajuste com aquelas informações que o Guilherme mostrou se o ano está se mantendo seco abaixo da média histórica abaixo da climatologia se ele está acima da climatologia mais úmido então nós temos que fazer novos ajustes para evitar erros de omissão ou de falsos alarmes no produto por isso nós estamos utilizando no ano passado e esse ano as técnicas de inteligência artificial desenvolvemos aí alguns métodos de machine learn com ajustes dos dados que a gente já tinha produzido e que já tinham sido revisados e auditados durante aquele projeto da GIZ com algumas técnicas de classificação não supervisionada supervisionada para gerar bases de conhecimento e base de produção e aí então avançar na comparação para a par de cada uma das imagens onde a metodologia roda a partir desses dados preliminares da integração com outros dados sejam os focos a chuva e tudo isso e aí entram as técnicas aqui os métodos automáticos gerando então os produtos finais que nós estamos trabalhando mostro um exemplo mais claro mais palpável para a gente do que o algoritmo detectaria quer dizer entrou vários polígonos várias áreas e aí eu iria publicar operacionalmente tudo aquilo como sendo cicatriz mas pondo essa parte a mais no sistema eu consigo ser mais conservativo e garantir um pouco mais a confiabilidade dos nossos dados então essa parte nos representa as que eu tenho certeza absoluta que são polígonos de não queimada e toda essa parte aqui são todos os polígonos que eu tenho certeza absoluta que são queimadas e eu tenho alguns polígonos de dúvida e que eu posso deixar reservado porque são aquelas pequenas cicatrizes que não tem grande impacto nos planejamentos nas ações que são tomadas agora pelas demandas principalmente do que a gente falou aí com o Ibama e o ICMBio no manejo integrado do fogo ou então operações que tem sido utilizada por a polícia militar ambiental e bombeiros também em alguns estados vejam então o resultado final da técnica do machine learning ela detectou claramente que aquelas cicatrizes ou polígonos de mudança de uma cena para outra elas não eram queimadas e aí sim eu tenho confiança de apresentar isso disponível para todos os usuários fazerem download automático de polígonos que eu tenho confiança e certeza de que são efetivamente queimadas dentro do contexto do sistema GGT nós trabalhamos com 95 cenas estamos isso desde outubro do ano passado preparando essas análises em cima das principais linhas e aí nós estamos preparando isso para avaliar os cada vão das linhas quanto a ocorrência do fogo porque um pouco eu acho que é o que juntando a conversa de nós quatro aqui o Rossano mostrando que em áreas de conservação territórios indígenas pode-se trabalhar adequadamente o uso do fogo será que esse fogo poderia ser manejado sob linhas há que se investigar parte dessa dúvida nós estamos começando a utilizar o GGT para esse questionamento como é o comportamento quais são os vãos mais críticos quais são o impacto porque que houve desligamento e não tinha cicatriz ou porque um lugar tem muitas cicatrizes e não tem desligamento então vamos tentar chegar um pouco mais perto dessas respostas aqui eu mostro para vocês dessa parte de cima onde a gente já fez toda essa aplicação do modelo essa ajustou e aí então temos os resultados auditados então aqui quer dizer a gente desenvolveu de outubro até agora em janeiro a metodologia da inteligência artificial e durante o período de janeiro e fevereiro nós fizemos auditoria do resultado da inteligência artificial e esses dados aqui geraram mais de 150 mil polígonos sob linhas de transmissão aqui eu mostro então no entorno daquele buffer que foi apresentado já desde de manhã de 10 quilômetros a gente consegue ver os vários polígonos de vários tamanhos próximos bem longe 10 quilômetros está bem longe aqui mas alguns chegando próximos e alguns passando por baixo da linha então certamente de tudo isso vai ter mais interesse aqueles que tocam as linhas que sobrepõem a linha para fazer um estudo e aí esses que são mais escuros é porque no ano de 2018 foi detectado mais do que uma vez então é uma sobreposição ele está translúcido e aí vai acumulando vai ficando mais escuro o produto de um quilômetro ele é ele é feito ele é gerado com imagens coletadas diariamente mas essas imagens o produto final é agregado mensalmente então ele é por mês e aonde aqui eu mostro o de 2018 só porque em 2018 eu já tenho a tabela completa na próxima tabela eu já mostro o que foi janeiro de 2019 onde para a gente ter uma noção de por bioma como é que foi a detecção a quantidade das cicatrizes aqui eu já tenho os resultados do primeiro mês desse ano mostrando e atendo a comparação ano a ano do total de área queimada ele utiliza essas imagens do satélite aqua e terras elas são calibradas convertidas geram um índice chamado W e aí então o mosaico mensal com dados auxiliares a gente tem um processo para a área queimada de um quilômetro e aqui um pouco da comparação para vocês terem essa ideia do que é um polígono gerado com imagens Landsat sobreposta a uma grade representada por células de um quilômetro por um quilômetro então eu vou ter aqui só uma fração da grade de um quilômetro com várias cicatrizes pequenas e aqui eu tenho uma fração muito pequena de uma única muito grande provavelmente eu vou ter erros associados a essas frações então por isso existe uma metodologia já utilizada por Luiz Boschetti que a gente fez a quantificação dessas acertos do produto de um quilômetro para poder comparar com um de 30 metros não basta uma simples reabostragem então notem que eu tenho áreas onde eu tenho de 75% a 100% de sobreposição grandes acertos eu tenho maiores erros nas bordas quando eu tenho menos do que 50% de sobreposição do pixel de um quilômetro cheio de áreas de 30 metros aqui eu então mostro a representação de todos os polígonos de um mês do produto de um quilômetro e por fim mostro para vocês essa estimativa de área queimada um produto operacional que saiu por causa do CIMAN e a gente já tinha essa noção de que os focos e as cicatrizes estão sempre muito associadas precisava ter uma correlação espacial e temporal para dizer que todos esses focos representavam a mesma cicatriz porque quanto maior o tempo maior a quantidade de focos e é muito mais fácil eu dizer que foi aquela polígono detectado por foco então eu precisava ter essa noção do espaço de sobreposição e aí uma metodologia mostrou que existe sim uma correlação dos focos com as cicatrizes eu pego a quantidade de focos e a quantidade em hectares de área queimada e vou fazendo as combinações só aqua só o satélite de referência todos os aquas aqua terra npp e assim várias combinações notem que as várias combinações elas só foram alterando um excelente valor de correlação e aí eu precisava ajustar e definir qual que seria utilizado na metodologia mas que existe em todos os casos uma alta correlação entre ocorrência de foco e a detecção de área queimada aqui então eu mostro esse polígono todo que é o polígono da estimativa final da área que queimou e aqui não está animado aí não está passando era a mesma animação o meu está no pdf mas era a animação que a joana acabou de mostrar para vocês onde os focos vinham se acumulando e atingiam a linha e alcançavam a linha também esse produto nós utilizamos então no CIMAN o centro integrado multiagências para acompanhar as operações em áreas de proteção de interesse federal e dar uma estimativa dia a dia durante a operação de qual foi o incremento e quantos por cento do total da área pode ser um parque ou um território indígena já queimou ou ainda está sem queimar e principalmente onde está a frente de fogo ativa desses dias aqui então a gente pode observar toda essa localização dos eventos gerados pelos focos e aqui a sobreposição de todos os polígonos então a gente percebe o laranjado sendo foco dentro dele as cicatrizes de Landsat e esses quadradões aqui seriam a área queimada de um quilômetro e aí vocês podem me perguntar mas por que que tem lugar aqui que não tem os outros pelo tempo um quilômetro é acumulado mensal e o outro eu tenho um intervalo de 16 dias e aí eu consigo controlar em 16 dias exatamente quais os dados eu utilizei e por isso uma maior aqui ajuste se eu fizesse mensal mensal aí sim eu teria que fazer 32 dias porque são duas passagens Landsat obrigado pela atenção de vocês obrigado Fabiano esse produto aí é bem operacional e é bem específico para a gente caracterizar as áreas de maior problema para as linhas então as empresas podem utilizar desse dado justamente para fazer as campanhas de prevenção dar uma maior prioridade nas áreas de limpeza então você sabe que todo ano ali vai ter queimada e aí é focar as ações das empresas da gestão administrativa enfim nesses vãos aí constantemente atingidos por queimados agradecemos a apresentação e convidamos para compor a mesa os palestrantes e aí Obrigado. Questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta. Teremos o prazo de 30 minutos para as perguntas. Boa tarde, Paulo César da CETEP. Parabéns a todos pelos seus respectivos desenvolvimentos. Uma dúvida que eu fiquei, não sei se eu compreendi bem, os modelos ou as ferramentas que foram demonstradas, via de regra, eu sempre ouvia a seguinte frase, então, aqui para o Cerrado, eu não sei se foi apenas o exemplo que foi para o Cerrado, ou se o produto como está atualmente está disponível apenas para o Cerrado. Quando nós estamos falando aí, monitoramento de foco de calor, probabilidade de queimada, etc., nas apresentações, de forma geral, se falou para o Cerrado. Tem um outro produto que foi colocado também, a predição da possibilidade de queimada nos próximos oito dias. Isso é interessante, talvez, no meu modo de entender, para o ANS, para verificar a eventual situação de risco com relação ao despacho. mas, para fins de intervenção, essa predição de oito dias, para o agente, ela é pouco efetiva. O histórico, para nós, é bastante efetivo. Agora, quando se fala, por exemplo, em risco associado à queimada, e se fala do modelamento para o Cerrado, foi apenas um exemplo e a ferramenta traz também o resto dos biomas, ou só para o Cerrado? A gente tem dos produtos características bem distintas. Os focos, eles são detectados em todo o globo. A gente é responsável por dar maior ênfase em atenção aos produtos no Brasil, mas os países vizinhos também acabam utilizando. Então, o foco é a nossa... Quando entra na página, ela está dedicada ali a mostrar a América do Sul, mas pode trocar e olhar o Brasil inteiro. E ela, temporalmente, nós temos desde 1998 até hoje, sendo atualizado a cada três horas a página, porque a gente faz o acumulado de todas as passagens de todos os satélites, porque eu disse que tinha satélites de 15 em 15 minutos. O risco de fogo, também, o domínio espacial dele, nós fazemos desde o México até a Patagônia. Ele é feito diariamente, o Guilherme também comentou, com previsões de três dias, quatro semanas e três meses. Na página está disponível os três dias, no fogo gama, cinco dias, e aí tem alguns produtos especiais que são enviadas essas informações, além de planejamento, porque é muito mais para um planejamento a médio e longo prazo. O risco, agora a área queimada. Então, a área queimada, ela tem os dados de um quilômetro, de 2002 até ao presente, e ela pega toda a América do Sul, onde as imagens que a gente recebe no INPE cobrem da América do Sul, a gente tem toda a área mapeada. Já o produto de 30 metros do Landsat, como eu mostrei que teve muitos ajustes, cena a cena, ele foi derivado de um projeto específico para cobrir as áreas do Cerrado. Eram áreas prioritárias para a conservação e políticas públicas de redução das queimadas no Cerrado. Então, foi primeiro desenvolvido para o Cerrado. E agora há uma demanda, uma necessidade de a gente expandir isso para os outros biomas. Estamos, então, buscando esforços para produzir primeiro a Caatinga, e aí a Amazônia e seguir para os demais biomas também. Hoje, operacional, disponível para os usuários, o produto área queimada de 30 metros está lá só para a área do Cerrado. Mas é o único. Os outros é Brasil inteiro ou até muito mais. Eu só vou complementar aqui a resposta do Fabiano em relação ao mapeamento de área queimada para os outros biomas. Pela manhã, eu apresentei as ações do GGT 2019 e 2020. Esse mapeamento de área queimada de 30 metros para os outros biomas, ele foi aprovado pelo superintendente que está aqui, pela superintendente adjunta, como prioritário para a expansão do GGT. Então, já está previsto esse mapeamento de área queimada de 30 metros para a Caatinga, em primeiro lugar, e depois para a Amazônia. Boa tarde. O meu nome é Luiz, da empresa Imagem, lá de São José dos Campos. Eu queria saber, essas informações do fogograma, elas estão disponíveis para acesso público? Existe alguma API que possa ser acessada? Tem API? Quer falar? Quer falar? O fogograma, ele sim, ele é disponibilizado gratuitamente, se você entrar na página do INPE, tem lá o primeiro espaço do canto superior esquerdo, se você clicar lá no BD queimadas, você será redirecionado para um mapa da América do Sul. Então, você clica ali, já está disponibilizado. Agora, com relação à API, eu acho que ainda não temos disponibilizado ainda, mas acredito que seja... isso aí está no escopo do projeto FIP, do projeto FIP Cerrado. Mas, tudo o que foi comentado aqui está disponibilizado no site, você pode ir lá e consumir sem problemas. Perfeito, obrigado. E, só para complementar, no caso dos dados, os dados também são públicos. Existem uma variedade considerável de fontes de dados, sejam de precipitação, temperatura, umidade relativa, e você apenas consome aquela informação e gera o fogograma sem problemas. Boa tarde. Eu sou Jairo, da ISA CETEP. Eu gostaria de saber, vocês levarem em consideração para o mapeamento do fator humano? O mapeamento de área queimada? Isso. Não, porque eu não preciso do fator humano. Eu não vou fazer previsão se ele vai queimar naquela área. Todos esses ali são lugares que deixaram a cicatriz e já foram queimadas. Então, eu não separo se a origem foi antrópica ou natural. Mas a gente sabe, pelos relatórios de ocorrência de incêndio, do Ibama, também várias informações reportadas da Polícia Militar Ambiental e bombeiros, que mais de 95% de todas essas cicatrizes, dessas queimadas, têm um fator antrópico muito forte como origem e dignição. Aí, a causa, se ele foi porque brigou com a mulher, porque acordou com um dia de pá virada, tem de tudo. uma daquelas grandes incêndios aqui no Parque Nacional foi um camarada que acordou e estava de pijama com uma garrafa de álcool lá, botando fogo no parque. Então, sabe-se disso. também que eu tenho, principalmente no Nordeste, no Sul do Maranhão, tem região lá que é tradição fazer essa queimada. Então, um ano eles queimam, e o outro ano não. Por que eles queimam lá? Porque a vegetação fica seca, muito espinho, não tem como transitar no meio. Então, eles colocam fogo, é tradição lá. Então, eu pergunto assim, se a gente quer manter a parte tradicional da região, isso é comum para eles. Então, isso é um fator humano importante, que vai causar queimada. Eu queria saber se está mapeado também as regiões, por exemplo, perto de tribo indígena, o pessoal do MST, quilombolas e assim por diante. Porque aí, sim, a gente teria, se a gente tem esse mapeamento na mão, a gente consegue fazer um trabalho em cima deles, que, na verdade, eles são os causadores do incêndio. Esse dado que você está sugerindo a gente usar, infelizmente, esse dado não está completamente disponível. Então, a gente não sabe onde está cada grupo social do Brasil, a distribuição, e que tipo de prática que eles fazem corriqueiramente. Isso não está diagnosticado para o Brasil todo. O dado que o Fabiano falou de área queimada, ele usa a mudança na reflectância para identificar com altíssima probabilidade de acerto o que causou aquela mudança de reflectância foi um fogo ativo que passou pela vegetação e provocou um dano. Em relação à cultura e os hábitos culturais das diferentes comunidades tradicionais ou não do Brasil, eu sou parcialmente favorável a gente olhar isso com respeito, mas tem um viés nisso aí. Como aquela figura que eu mostrei do Xingu, aquele mapa, aquele quadro, na verdade. Os indígenas têm uma prática de manejo, são várias etnias lá dentro do Xingu, eles têm uma ligação com o fogo muito próxima. se você pegar boa parte dos mitos da origem e da humanidade de diferentes culturas passa pela Prometeu pelos gregos para não ficar só em etnia indígena. Prometeu é correntado. Então, o fogo está na origem da humanidade, nas diferentes narrativas míticas. Então, é importante para essas comunidades que ainda se mantêm próximas ao ambiente que elas usam o fogo. O problema é que o clima está mudando também e isso está sendo colocado em xeque. Então, a gente tem que ser respeitoso a olhar o outro para não vir atropelando, mas a gente não pode ser desatento a perceber que o que deu certo durante os últimos 10 mil anos talvez não dê certo para o próximo século. Eu queria complementar também, explicando um pouco. O mapeamento de territórios indígenas a gente tem pela FUNAI, sim, mas o que o Rossano estava situando dentro desse território eles têm as aldeias espalhadas e elas podem até ser itinerantes, migratórias ali dentro durante o ano. E por isso é que ele falou olha, eu não tenho ele certinho onde é que ele está em cada época. Sabe-se que no entorno da aldeia eles vão estar e vão utilizar o fogo por diferentes motivos. Às vezes por festejo, às vezes comemoração, limpeza, proteção para que os animais não venham, os peçonhentos ou caça. Então, isso se sabe. Então, nesse sentido, o Cícero apresentou um slide bem rápido mostrando lá o uso do dado do CAR perto das áreas de transmissão onde tinham os vãos e nós começamos pela informação do cadastro ambiental rural e as áreas queimadas para caracterizar o potencial ou a fragilidade e os problemas de cada vão. Então, isso vai gerar um volume de dado grande e nós vamos trabalhar com esses dados. Começamos agora. É a parte de 2019 que nós estamos avançando porque aí a gente já concluiu no 2018 para essas 17 linhas a espacialização correta, geramos os dados e teve esse input inicial de dados de campo. E aí pesquisas começaram a acontecer por conta desses dados. Mas também nós hoje somos uma equipe, um time pequeno e com outras dedicações, nós não estamos todos dedicados exclusivamente a esse projeto. Tem cada um ainda as prioridades de outros responsabilidades de produtos. Mas está andando dessa maneira e dá, dá para fazer algumas coisas para se preparar, programar ações, planos de conscientização próximo a comunidades ou cidades. Olhando esse histórico, eu acho que dá para apoiar alguns esforços, sim. Boa tarde, Isair Cetep, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu gostaria de perguntar se todos os produtos que foram apresentados estão disponíveis gratuitamente e se sim, precisa fazer um cadastro, um login, até para a gente avaliar se efetivamente não for gratuito os custos para uso dessa, do acesso dessa ferramenta. Sim, todos os produtos gerados pelo programa Queimadas são de domínio público e estão abertos, disponíveis. Quando há necessidade de algum desenvolvimento específico para alguma empresa, alguma instituição, então o instituto segue as prerrogativas do plano de desenvolvimento tecnológico, o PID. Então, parcerias PID são criadas para desenvolver produtos, processos, metodologias em conjunto. aí sim, isso é quando é um caso especial. Se a página não é suficiente e alguém precisa, eu preciso fazer download, aí, se não estiver lá disponível, a gente então faz um cadastro para a pessoa ter uma senha de FTP ou de um serviço que vai estar disponibilizado dessa forma. a gente tem organizado essas coisas nos últimos anos, inicialmente, historicamente, sempre foi o FTP, mas as demandas por web service, eles aumentaram muito e a gente também tem mudado nossa infraestrutura para atender isso aí. Então, hoje a gente já tem serviço de mapa, o WMS, para algum que comentou aí, API, nós temos uma API inicial para focos, não tem para todos os produtos, porque era o que dá para a gente ir evoluindo e mantendo o que já existe. Eu tenho que dividir nossos recursos de equipe entre pesquisa e desenvolvimento e manutenção do que já tem operacional. Então, às vezes, a coisa não evolui tão rápido quanto precisava por falta de apoio e recursos da equipe. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar o trabalho dos senhores aí. Eu tenho aqui, basicamente, são três perguntas, mas elas meio que se misturam. A primeira, eu olhei ali, parece que é possível a gente ser disponibilizado ao domínio público o shapefile do risco de fogo. Eu só queria confirmar se realmente é possível. Segundo, como é feito o tratamento nessa relação da área queimada de 30 metros, quando a gente tem uma imagem que está muito carregada com nuvens encobertas? E aí, se ela só é atualizada aos 32 dias, enfim. E a terceira e última, mais por curiosidade, se o INPE tem apoiado alguma outra instituição, bombeiro militar, no Brasil, com algum tipo de serviço, algum tipo de apoio? E, se sim, qual tem sido esse apoio aí? Capitão, a gente tem apoiado, sim, no Estado de São Paulo, algumas corporações têm tido apoio. O apoio mais efetivo e que tem produzido bastante resultado com o Batalhão de Emergências Ambientais de Cuiabá, e eles têm trocado informação conosco e utilizado bastante os dados lá também. Outra pergunta era referente a nuvens nas imagens, nuvens nas imagens. As nuvens são mapeadas, o Cicero falou que tinha uma máscara de nuvem para cada imagem, então, se na atual tinha numa parte nuvem e na anterior não, não vai dar para mapear. Se na anterior tinha nuvem numa parte que na atual não tem, não vai dar para mapear. Então, a gente sofre com as nuvens, e aí pode ser que na próxima vá aparecer, mas a gente já viu casos de omissão de, por causa da nuvem, ela vai longe aparecer ainda uma nuância da cicatriz, mas que não foi mapeada. Ela não foi mapeada porque no conjunto de pares não deu condições dela mapear. Então, esse é um impossível erro de omissão. Mas, em geral, de tudo, aquela confiabilidade é o que eu falei, acima de 90%. E esse 90% é acima, aproximado, porque tem umas que ficam excelentes, vai a 95%, 98%, outras baixa a 89%, 90%. Então, tem uma certa oscilação por conta das características de solo e tipo de vegetação. para aproveitar, aproveitar, então, um tempinho, e eu faria mais uma propaganda, que é, dentro dos dados que o Guilherme apresentou, sobre, por exemplo, precipitação, dias sem chuva, no planejamento de obras, ou de execução de atividades, esses dados poderiam ser utilizados por vocês também. nós aqui estamos sempre falando da nossa carro-chefe, que é o produto de monitoramento de queimadas e produtos para queimadas, que é a nossa missão, mas os derivados desse produto poderiam ser utilizados para outros fins. Então, a previsão de chuva ou o histórico de chuva dariam produtos diretos e derivados de planejamento para planejamento de obras e missões nessas áreas. Obrigada, a mesa. Faremos agora um intervalo de 30 minutos para o coffee break. Solicitamos a gente retornarem pontualmente às 16h15. informamos que o coffee break será realizado no espaço bem-estar e que as recepcionistas os conduzirão ao referido local. Obrigada. Prezados, senhores. Informamos que iremos ter a apresentação e após abriremos perguntas para... e após abriremos para perguntas por 20 minutos. Convidamos neste momento o senhor Tiago Fernandes Nery do ONS para a apresentação do processo de coleta, análise e classificação estatística de dados de perturbação. Tiago, atualmente engenheiro de sistemas de potência júnior do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a ANEL pela oportunidade de estar neste seminário e abrir este espaço para o ONS apresentar o sistema de cadastro de perturbações. Vou fazer uma apresentação breve, são quatro itens. Aí eu vou passar por todo o processo de como funciona o CIPER, que é o sistema que a gente usa para fazer registro de perturbações. Aí é até chegar ao ponto onde a ANEL ou outros órgãos com o Ministério e tem mesmo os agentes recebem os dados dos desligamentos, se ocorreram queimadas, descargas, o que aconteceu. Então, a nossa apresentação está dividida em quatro etapas. A gente tem a primeira etapa, que é o processo de apuração e classificação estatística de perturbações no SIM. Praticamente, esse processo é composto por duas etapas. Tem a primeira etapa, que seria a aquisição de dados, ou seja, a gente tem a coleta, análise, a consistência dos dados. E a segunda etapa seria a classificação estatística. Depois, vamos comentar no segundo item ali a metodologia de classificação estatística, como que a gente faz a classificação no sistema, no CIPER. No terceiro item, análise estatística, vão trazer alguns dos produtos que são disponibilizados através desse sistema. E, por fim, vão falar um pouquinho do CIPER com o GGT. Estão iniciando aqui falando sobre o processo de apuração e classificação estatística de perturbações no SIM. Falando da primeira etapa, que seria, no caso, a aquisição de dados. Então, a gente tem uma semana em análise de perturbações, de segunda-feira a domingo, uma semana completa. Então, a equipe de tempo real do ONS, ela cadastra os desligamentos e as perturbações. Existe uma diferença, não sei se todos sabem, entre desligamento e perturbação. Uma perturbação, ela tem que ter, no mínimo, um desligamento. Então, a gente pode ter perturbações com um desligamento ou perturbações com vários desligamentos, envolvendo vários agentes. Posteriormente, a equipe da pós-operação do ONS tem até um dia útil para consolidar os dados e disponibilizar para os agentes. Os agentes receberão as perturbações e terão até três dias úteis para, através de um descritivo, passar o que aconteceu em seu sistema ou com o seu equipamento. Posteriormente, a perturbação volta para o ONS. Esse processo todo é automático, está saída para o agente, essa volta para o ONS, é tudo feito de forma automática pelo sistema. Posteriormente, ela volta para o ONS, o ONS tem quatro dias úteis para consolidar as informações de vários agentes, no caso, de perturbações que envolvam vários agentes e fazer um texto da visão do ONS. Esse texto, ele é consolidado e a perturbação retorna para o agente que tem mais um dia útil para consistir esse texto fechado pelo ONS. Posteriormente, a perturbação volta para o ONS e a equipe de análise de perturbação, ela tem até dez dias úteis após o término da semana em análise para gerar o relatório de síntese gerencial, que é um relatório de periodosidade semanal e ela traz as principais perturbações que ocorreram na semana em análise. Todo esse processo está estabelecido no módulo sub-22, sub-módulo 22.7, intitulado de síntese gerencial das principais perturbações do SIM e pela rotina operacional registrada no código RO, a OBR03, que traz consistência de dados e perturbações. A segunda etapa, que no caso seria a classificação estatística, ou seja, nós temos um mês em análise e no primeiro mês subsequente o ONS tem até o último dia útil desse primeiro mês subsequente para classificar as perturbações, ou seja, codificar através de códigos estatísticos os dados de texto informado consolidados entre o ONS e agentes na etapa anterior. Posteriormente, essa classificação estatística vai para os agentes e os agentes têm até 15 dias úteis para consistir em essa estatística. Em caso de consistência, a perturbação automaticamente é finalizada, em caso de discordância, ela volta para o ONS e o ONS tem cinco dias úteis para resolver essas divergências. todo esse processo também está estabelecido no submódulo 11.2 onde é titulado de avaliação estatística de ligamentos forçados e desempenho do sistema de proteção. Todos esses dados das duas etapas serão utilizados, eles podem ser utilizados para levantamentos estatísticos, para cálculo de indicadores e a gente também, a equipe estatística gera produtos que eu vou mostrar mais à frente, são relatórios anuais com esses dados. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho como é que é feita essa metodologia, eu vou trazer algumas telas, uns prints de tela do CIPER, que é o sistema, e o que a gente coloca como informação lá, o que a gente cadastra lá. Então, essa aqui é um pedaço da classificação que nós temos que fazer para cada desligamento, então a gente começa classificando aquele origem da causa, o que foi que desligou o equipamento, foi um problema interno a ele, foi um problema de um outro equipamento específico ou foi um problema sistêmico. Depois a gente classifica a causa e o equipamento localização do desligamento, ou seja, o equipamento localização, a normalidade que desligou o equipamento ocorreu em qual componente desse equipamento? Ocorreu no TP, no TC, no disjuntor, no para-raio? Posteriormente, realizamos a classificação da causa de ligamento, ou seja, o que foi que causou o ligamento daquele equipamento ou então o que causou uma solicitação de intervenção da equipe de manutenção para que aquele equipamento voltasse a operar nas suas condições normais. Classificamos também a natureza da causa como fugitivo permanente, ou seja, o equipamento desligou e religou de forma automática ou foi necessário uma manutenção nele, uma substituição do equipamento do componente defeituoso. A natureza elétrica, qual foi a natureza elétrica que fez com que a proteção daquele equipamento atuasse? No caso de linhas de transmissão, nós também cadastramos aqui localização de falta quando a linha de transmissão possui o registrador de falta e quando o registrador também consegue pegar essa informação a gente coloca ali na localização da falta e também colocamos o tempo de eliminação da falta, ou seja, quanto tempo a proteção daquele equipamento levou para eliminar o defeito. Também classificamos no caso de linha de transmissão atuação de esquema de elemento automático, ela é uma classificação feita por terminal, a gente analisa o desempenho no terminal líder e no terminal seguidor, o ligamento, vou dar como exemplo aqui, pode ser correto, ou seja, ele atuou, ele foi solicitado e atuou dentro das grandezas elétricas ajustadas para ele, dentro do tempo ajustado para ele, ou não, ele foi incorreto, ele ajustou fora dessas faixas, ele atuou fora das faixas, ou foi uma recusa, ele foi solicitado, só que no momento da solicitação ele recusou. Então a gente tem de forma resumida depois a eficácia, se foi satisfatório, se não foi satisfatório, se ocorreu alguma falha. Também classificamos a atuação de proteção, a proteção que eliminou o curto, eliminou o defeito naquele equipamento, ele pode ter sido também é feita por terminal, ela pode ter sido do próprio relé, que atuou, a principal alternada dele, e aí eliminou o defeito, ou pode ter sido outro tipo de proteção, uma proteção externa, no caso, a proteção do outro equipamento desligou o equipamento em análise, ou atuação de funções especiais, funções especiais existe uma relação, eu vou trazer aqui dois exemplos, tem o DFC, que é o desligamento forçado por configuração, a gente pode estar como exemplo, é disjuntor que compartilha lado de alta de transformadores, você tendo um defeito num transformador vai acionar o disjuntor e consequentemente o outro transformador vai ser desligado por configuração. Ou então o desligamento forçado manual, não houve atuação da proteção e o equipamento foi desligado de forma manual. Também a gente classifica a atuação do CEP, do Sistema Especial de Proteção, como se ele atuou de forma correta, se atuou de forma incorreta, se foi de forma acidental ou se houve uma recusa, e também classificamos o desempenho dele, se foi satisfatório ou insatisfatório. Posterior a essas classificações, para cada desligamento que compõe uma perturbação, ou então um único desligamento que compõe uma perturbação, a gente vai poder fazer uma análise estatística. Então, daqueles produtos que eu comentei antes, nós temos aqui os relatórios anuais que são disponibilizados no site do ONS. Na visão de sistema, nós temos os relatórios de perturbações e os relatórios de desempenho de CEP. Na visão de componentes, tanto para a linha como outros equipamentos, nós temos os ligamentos forçados de linhas de transmissão, os ligamentos forçados de equipamentos, temos desempenho de sistema de proteção para linha de transmissão, desempenho de sistema de proteção para equipamentos e tem desempenho de esquema de relegamento automático. Então, aqui a gente tem, são dois, quatro, cinco, seis, sete relatórios anuais. Esses relatórios encontram estabelecidos no submódulo 11.2, exceto de perturbações que se encontram no submódulo 25.3. A caráter de título de informação, os relatórios referentes ao ano 2018, eles terão a minuta dele divulgadas até final de abril e provavelmente até o final de maio a versão final. A gente faz a minuta, passa para os agentes, os agentes avaliarem e depois a gente faz o fechamento do relatório. Então, eu trouxe aqui, vou trazer aqui alguns exemplos do que é divulgado nesses relatórios. aqui nós temos uma figura que vem no relatório de perturbações, onde você traz o número de perturbações envolvendo a rede básica. Essa coluna na cor azul, ela representa o total de perturbações que ocorreram de 2014 a 2018, dividido por ano, e as demais colunas representam intervalos de corte de carga. Então, a gente pode observar, por exemplo, que está ocorrendo uma redução do número de perturbações do sistema nos últimos anos, e também podemos observar, como já foi até dito no início, numa apresentação na Pai da Manhã, que nós estamos tendo também redução no número de perturbações com corte de carga. Já chegamos a valores bem inferiores em 2018 referentes aos anos anteriores. Outro gráfico como exemplo seria o número de perturbações por tipo de equipamento origem. observa-se que, novamente, a coluna azul traz o total de perturbações, e a coluna vermelha representa o total de perturbações que ocorreram por equipamento origem e linha de transmissão, que sempre representam o maior valor em todos os anos. E, nesse ano de 2018, encontra 68,3%. Os valores sempre são superiores a 65% concentrados em linha de transmissão como equipamento origem de perturbações. Uma outra análise estatística são as principais causas de perturbações originadas em linha de transmissão da rede básica. Então, a gente observa aqui, na coluna verde, o total de perturbações em linha de transmissão, originadas em linha de transmissão, vamos colocar assim, e a gente observa que as condições meteorológicas adversas são as principais causas, é a principal causa, na verdade, dos desligamentos. O que são essas condições meteorológicas adversas? É um grupo de fenômenos naturais, nós temos descarga atmosférica, temos ventos fortes, temporal, chuva, então, o estudo está dentro dessas condições meteorológicas adversas. E aqui, a gente pode mostrar também que, nos últimos anos, há uma redução no número de queimadas, número de perturbações originadas em linhas devido a queimadas. O ano de 2017, como já foi mostrado também na apresentação na parte da manhã, ele foi um ano bem atípico, ele teve um ano que teve um registro de queimadas elevado, e isso dá para perceber nesse gráfico aqui nitidamente. Ele também vem apresentando redução no valor de número de queimadas, e como também já foi colocado na parte da manhã, essas queimadas, elas estão concentradas nas principais interligações do país, na norte-sudeste, também conhecida como norte-sul, e na norte-nordeste. E a gente também observa, como também já foi dito na parte da manhã, uma sazonalidade do período de julho a novembro, é o período do ano mais crítico. E 2017 foi um ano, se não me falo a memória, também de El Ninho, e por isso, talvez por isso, tenha justificado um valor de queimadas elevado. Agora, comentando sobre o CIP e o GGT, atualmente, o NS envia as informações para o GGT através de uma planilha eletrônica, ela é feita de forma manual, ou seja, ela é extraída de um sistema de consulta e trabalhada, tratada, e ela é enviada para o pessoal da NEL, e assim viu, ele até a sexta-feira da primeira semana subsequente à semana em análise. E ela tem esse formato aqui, ela traz, como está meio pequeno aqui, ela traz algumas informações como o horário do início da perturbação, o equipamento, no caso, qual a linha que sofreu o desligamento, qual foi a causa, qual foi a origem, qual foi o equipamento que teve o defeito, qual foi o tipo de curto que aconteceu, então, esse seria o procedimento atual. Como vai ser esse procedimento de forma automática? Já foi também comentado na parte da manhã, o INS criou um web service para onde o grupo, o GGT poderá acessar os dados de desligamento das linhas de transmissão de forma confiável, também já tinha sido comentado isso na parte da manhã. Esse web service já está disponível em um ambiente de homologação, ele tem esse formato caracterizado, aqui nós temos as informações de ligamentos forçados, ele é feito através de um API, um API feito entre o INS e o ANEL, e também o INS já disponibilizou para teste também uma versão deste web service em produção. Por fim, aqui a gente até colocou uma informação que também já foi colocada na parte da manhã pelo pessoal do INPE, que eles já desenvolveram uma ferramenta que conseguem acessar os dados oriundos lá do web service do INS. Deixo aqui o meu contato e o contato do Davi, que é meu gerente, para qualquer tipo de dúvida vocês poderem entrar em contato. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Bom, agradecemos a apresentação do Tiago. Muito importante esse esclarecimento sobre o CIPER, um dado que todo mundo do setor utiliza, e a gente da ANEL também acompanha para vários objetivos lá dentro do SFE. Inclusive, esse web service que está disponível agora, ele vai ser usado não só para o GGT, mas para outras atividades lá dentro do grupo de monitoramento, lá com o Eduardo. E o INS agora está bem próximo da gente no uso do sistema GGT, inclusive, já acertamos um treinamento com o INS, o pessoal lá da operação, o pessoal da proteção também está convidado. Esse curso vai ser realizado em abril, a gente vai fazer uma agenda detalhada, eu vou estar de férias, então, eu retorno só em abril e aí a gente conversa direitinho, mas eu já deixo pré-agendado com o pessoal do INS e o pessoal do INPE também. Agora eu abro para perguntas, previsão de tempo para perguntas, 20 minutos e depois a gente vai fazer o encerramento. Oi, Tiago. Então, eu queria saber se o tempo de consolidação dos dados ainda vai continuar nos três meses ou se vocês estão pensando na diminuição, porque para a gente é bastante importante para a gente justamente estar acompanhando quais são as principais causas de desligamento. inicialmente a gente está mantendo o prazo sim de três meses, tanto que a previsão para a versão final dos relatórios, que consiste os dados de 2018 será em abril, em abril não, em maio, final de maio. A gente até precisa desse tempo também, porque a quantidade de desligamentos é considerada e a gente também precisa de algumas informações para deixar mais redondo o resultado final, algumas informações que geram, por exemplo, pendências, que a gente não consegue essa informação de forma rápida, um caso, por exemplo, de RAP, por exemplo, que demora chegar as informações, relatório final, e aí a gente tem que classificar esses ligamentos e trazer essas informações o mais redondas possível. Então, a gente está pensando em manter ainda esse prazo de três meses. Eu sou o Davi, da ONS, só para complementar o que o Tiago falou, esse web service que a gente fez para esses dados específicos de linha de transmissão, a gente já andou conversando com vocês, que a gente pode estender, para a gente estar até trabalhando nisso, acho que em breve a gente vai ter isso, em que todos os dados de desligamento e perturbações, que a gente manda hoje mensalmente com esse delay de três meses, possa ficar disponível também, só que vocês vão saber que pelo status da perturbação, aquela perturbação já foi finalizada, já teve todo tratamento estatístico e outras não. Como o Tiago falou, o maior problema são as perturbações que geram pendência, e não é um percentual pequeno, então são muitas recomendações no SGR, que é o sistema de gestão de recomendação e, infelizmente, parte dessas pendências são, por algum motivo que a gente não conseguiu informar, passar informação no âmbito do CIPR nessas etapas que o Tiago colocou. Então, hoje a adimplência no CIPR está em torno de 95%, e até no seminário que a gente teve desgarantos forçados, a gente apresentou isso, e a gente vem sempre trabalhando com os agentes para, esse número já foi bem mais baixo, chegou a uma época um pouco mais de 80% no início do processo e agora já está em 95%, então, quanto mais a gente chegar perto dos 100%, zerar é complicado, mas quanto mais rápido a gente chegar, mais rápido você vai ter também os dados consolidados. mas esse web service já vai trazer para vocês essa facilidade, vocês vão poder consultar em tempo real, praticamente, e vão saber o que está já fechado ou não, e saber quando tiver alguma mudança, alguma atualização de informação, vocês também vão ter essa possibilidade. Tiago, você mostrou lá que eu acho que mais de 30% dos eventos de desligamento das linhas de transmissão são por conta de condições meteorológicas, qual é a dificuldade de, por exemplo, vocês instalarem equipamentos para monitoramento, por exemplo, temperatura, de umidade relativa, vento, que foi um dos casos que você citou, qual é a dificuldade de você instalar isso? Eu não digo assim, instalar uma estação meteorológica, mas sensores, não sei, a cada 2 km ou 3 km, dependendo da extensão da linha, qual é a dificuldade de você ter esse monitoramento para, vamos assim dizer, minimizar esse problema que vocês têm? O ONS não é proprietário de nenhum equipamento, ele só opera, então isso teria que ser um custo e uma visão dos agentes. Eu não, assim, não tenho noção nem ideia de como eles veem isso, mas eu acredito que existem algumas ações tomadas, por exemplo, a casos de carga atmosférica, fazer estudos em resistência de pé de torre, para tentar reduzir, colocar, posicionar da melhor forma possível para raios, é o que o ONS pode fazer, na verdade, pode indicar, ajudar o agente a realizar, porque o agente, como é o proprietário, ele tem que investir, ele vai ter um custo, então envolve uma parte financeira também, para tentar melhorar essa identificação. a gente consegue também ajudar eles, no caso, por exemplo, de carga atmosférica, pela localização de falta, porque é muito difícil você saber onde cai um raio em uma linha de 300 km, então, muitas das vezes o localizador, ele consegue registrar isso e ele traz essa informação, então a gente consegue, por exemplo, sinalizar para o agente, olha, a sua linha, ela está no trecho de 0 a 20% dela, partindo da subestação A, do terminal A, ela está tendo a maior incidência de raios ali, a gente vai ter que fazer alguma coisa ali para mudar, fazer um estudo de resistência de pé de torre, fazer alguma coisa para tentar reduzir aquilo ali, é mais ou menos o que acontece com o caso de vegetação, existe um estudo que, como já foi ter citado na parte da manhã, um vão pode ter vários tipos de vegetações, então uma linha também, ela pode ter diversos, não é fixo, o raio não cai fixo em um intervalo, ela pode estar bem distribuída. Então, assim, eu acho que é o que o Inésio vai fazer, não sei se o Davi pode complementar com alguma informação que ele está querendo citar ali. O que o Tchau colocou é que, em alguns casos especiais, o que a gente faz, na verdade? Quando a gente apura, faz o relatório anual de estatística, a gente, no caso específico de descarga atmosférica, existe um requisito, no submodo 2.4 dos procedimentos de rede, que você pode ter a linha, determinado nível de tensão, ela vai ter tantos desligamentos a cada 100 km por ano, por descarga atmosférica. Então, a gente acompanha essa taxa de desligamento forçado e todas aquelas, se você olhar para o nível de tensão do sistema, toda a rede básica, o nível de tensão está atendendo o requisito, mas, evidentemente, que você vai ter algumas linhas que não vão atender esse requisito. Então, a gente coloca uma recomendação para a gente, para saber o que ele vem fazendo, para reduzir essa taxa de desligamento forçado. E, em alguns casos especiais, com base até nessa informação de localização, quem passa é o próprio agente. E a gente cadastra no sistema, aí a gente já teve alguns casos de a gente chamar os agentes para dizer, olha, em cima dos dados estatísticos que nós coletamos, que vocês próprios informaram, a gente viu que tem essa concentração nessa localização. mas são ações muito pontuais, quando você tem um destaque muito grande, porque a maioria dos casos são tratados normalmente por recomendação em relatório. Em geral, os agentes tomam ações de melhoria de coordenação e isolamento nas suas linhas para tentar reduzir essa taxa de desligamento forçado. perguntando. Tiago, qual é a precisão da localização da falta? Porque esse dado, o pessoal do INPE está consumindo, inclusive, para plotar naqueles gráficos e comparar essa informação da localização da falta com um local de uma queimada, onde tem lá a tal da cicatriz de fogo e tal. esse dado é confiável? Qual é a precisão dele quando ele existe? Esse dado vem através do registrador de faltas, da linha de transmissão. É um equipamento que é propício a ter erros. Talvez algum agente aqui possa até explicar, trazer uma informação melhor da precisão específica desse equipamento. Eu não tenho essa noção de como, vou te dizer, sei lá, ele tem 90% de precisão, eu não sei te dizer, qual é a margem de erro dele ou qual a precisão desses equipamentos, mas quando há o registro, o erro é muito pequeno. Então, assim, eu não tenho como te dizer diretamente qual é o percentual de acerto e de erro do registrador em uma localização de falta. Não sei se alguma empresa aqui, algum agente, alguém da área específica, tem esse conhecimento no equipamento. alô, depende do comprimento da linha, aonde foi a falta, você tem um registro de um lado e tem um registro de outro lado. Depende do tempo que a linha tiver, vamos dizer, se foi uma linha construída em 1990, uma linha construída recentemente, as tecnologias estão mudando e estão aumentando um pouco a precisão nisso, mas os erros podem chegar até 10%. Nós estamos falando aí de 10 quilômetros. Perfeito. Essa informação eu não tinha conhecimento. Nada melhor que ter pessoas técnicas aqui, que podem esclarecer. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tem uma pergunta, mas primeiro complementando essa questão do cálculo de distância. Perfeito. Existem diversas técnicas para o cálculo. Você pode fazer um cálculo de sequência negativa com os relés já existentes na maior parte das linhas que não dá uma precisão muito grande. Mas na verdade é uma precisão para uma equipe de linhas buscar a falta é muito válida. Geralmente eles vão direto em uma torre mas podem ir 5 quilômetros para frente e para trás. Mais ou menos 5 quilômetros de erro é uma média que a gente encontra. Nós estamos instalando, acho que outras empresas também, relés de arco de ondas viajantes que tem uma resolução muito maior e uma precisão muito maior para o encontro. Então isso aumenta bem mais a precisão. Mas existem problemas principalmente na questão da calibração porque depende da sua catenária entre cada vão depende de todos os parâmetros físicos da sua linha e aí isso leva um certo tempo de calibração até você conseguir encontrar os valores exatos e ter esses valores bem precisos. Mas geralmente mesmo uma equipe de linhas indo buscar a falta às vezes algumas faltas você consegue encontrar na torre e tudo mais mas às vezes quando a falta é bem no meio do cabo é um pouco difícil e aí eles ficam não tendo muita certeza se o cálculo de distância foi correto ou não caso a gente consiga encontrar algo indeterminado. Agora sobre o meu comentário eu acho que fantástico como é bem visível que estão diminuindo as perturbações com o tempo todos os agentes trabalhando ONS, ANEL muitas melhorias sendo implementadas e você vê números absolutos sendo reduzidos mas eu particularmente não sei não conheço não procurei estatísticas sobre também o crescimento do nosso sim principalmente além do número ter sido reduzido nosso comprimento em quilômetros aumentou não sei se no relatório de vocês anual mostra que talvez a melhoria seja mais evidente ainda. Perfeito no relatório anual a gente tem essas informações da quantidade da quilometragem de linhas no sistema comparando com os últimos anos e lá fica visivelmente o aumento dessa quantidade de linhas e consequentemente o resultado ganha pontos fortes com esse também aumentando o sistema e reduzindo as perturbações e principalmente as perturbações com corte de carga que é o que realmente impacta porque tem vezes que acontece uma perturbação que não tem corte de carga a gente nem sabe nem sabe quem foi envolvido ali o agente mas o resto do sistema nem sentiu nem viu então essa informação que você colocou muito bem de aumento de quilometragem de crescimento do sistema junto com redução de quantidade de perturbações ocorrendo no sistema principalmente de corte de carga isso traz um resultado um trabalho um resultado que o pessoal está trabalhando pesado nisso tanto o ONS como o ANEL ministério os agentes todo o setor elétrico envolvido teve até um trabalho também feito no caso para redução de quantidade de causas de ligamentos indeterminadas a gente tinha um percentual muito elevado em linhas de transmissão por exemplo de causas indeterminadas e houve um trabalho junto do ONS a ANEL os agentes que trouxe uma redução muito significativa nesse percentual então é mais um indicativo que estamos melhorando o sistema está crescendo e nós estamos melhorando Boa tarde você falou da disponibilidade do dado consolidado de ter um prazo de três meses sobre o web service ele já estou conseguindo pelo menos no ambiente de homologação consultar os dados de desligamento desse mês desse 2019 já esses dados eles são não consolidados no caso e qual que assim tendo um desligamento hoje no caso de não ser consolidado qual que é o prazo para ele poder entrar no ambiente de produção do web service os desligamentos que você já tem acesso hoje se nós já tivermos as informações deles a gente já disponibiliza mas a gente cai naquela questão de quando a gente tem problema de pendências que demoram vir mais informações então esses desligamentos vão levar mais tempo para serem classificados mas vão estar disponibilizados lá o registro do desligamento do equipamento mas não classificado estatisticamente e o tempo que cada desligamento leva ele respeita aquele processo que eu mostrei no início que tem toda aquela ida e vinda entre as interações entre o ONS desde a equipe de tempo real até a equipe de análise de perturbação a perturbação ela vai e volta para chegar no pessoal da equipe da estatística para poder fazer a classificação então ela obedece todos aqueles prazos aqueles prazos que eu mostrei ali antes é claro que algumas vezes uma perturbação mais simples que a gente já deixou bem claro passou daquela etapa toda de aquisição de dados de consistência análise coleta de dados e caiu já para o pessoal da estatística já vindo bem definida uma perturbação que teve o desligamento de uma linha de transmissão por exemplo por queimada e o agente deixou bem claro isso no texto já foi acertado entre o ONS e a gente esse texto que seria queimado a gente já classifica os desligamentos já disponibiliza mas a gente tem até mesmo baseado nos submódulos prazos pra atender essas classificações então você pode ter desligamentos lá já classificados outros ainda não isso tanto no ambiente de homologação e produção vai ser o eu falo já no ambiente de produção é o ambiente de homologação você vai ter dados mais antigos você não vai ter os dados mais recentes agora pra você saber se nesses dados que a gente caminha pra você pro observes se já está consolidado a gente tem a informação lá do status da perturbação se ela já estiver finalizada é porque já passou por todo o processo e minimamente ela vai levar pelo menos um mês pra ser classificada porque a gente tem um mês subsequente do mês de ocorrência da perturbação pra gente poder classificar então minimamente um mês então basta você ver o status da perturbação agora também não quer dizer que esse vai ser o valor permanente porque o agente ele classifica como indeterminada por exemplo e passa por todo o processo de consistência da classificação estatística mesmo assim permaneceu como indeterminada mas ele pode voltar um tempo atrás um tempo depois e falar olha eu descobri depois de outras perturbações que a causa eu descobri a verdadeira causa eu gostaria de atualizar essas causas de perturbação que já estão finalizadas isso acontece o que a gente tem que ter nesse processo é vocês terem noção do que está sendo atualizado uma perturbação que já foi reaberta enfim mas o que configura é o status da perturbação obrigado a todos obrigado a todos antes de encerrar queria dar o último comunicado vocês sabem que a melhor parte fica para o final cereja do bolo então avisar os senhores que todos aqueles e-mails que vocês trocam com a equipe de monitoramento no caso eu e a Brenda a estagiária a partir de agora a gente vai emitir em forma de alertas a gente vai entrar nos alertas e por que isso é necessário porque caso um dia isso se transforme esse alerta se transforme num TN ele vai estar numerado com o tema corretamente então a partir de agora todos aqueles problemas que foram identificados que foram mostrados aos senhores mais cedo inadimplência data de inspeção faltando etc e tal ele vai se transformar em alerta vai continuar sendo emitido via e-mail mas vai ser numerado para a gente ter uma referência caso ocorra um TN uma não conformidade então isso isso termo termo de notificação ah tá não é porque para a gente como é que o setor é um termo de notificação mas enfim é só para agora ficar mais formalizado não que os outros não valham e que a gente não possa remeter porque já tá dentro do serviço público é consolidado que um e-mail ele vale como um documento mas agora vai ser emitido em formato de alerta isso já é muito comum na distribuição e a gente vai fazer isso agora no GGT na transmissão tá bom mas isso vai ser repassado para todos os agentes tá porque pode ter gente pode ter ido embora por conta de voo e tal mas vai ser passado então isso aí eu gostaria que você depois conversasse com o Cícero tá Cícero eles estão com dúvida em relação a ter um usuário teste se a gente pode todas essas solicitações todas essas solicitações enviar por favor para sistema ggt arroba anel.gov.br porque teve feedback muito rico muito útil para a gente para que a gente consiga negociar com a Erick e com a Anel o calendário de desenvolvimento inclusive as solicitações de usuário também já pode mandar de imediato porque assim o Cícero consegue fazer o cadastro mas sistema ggt arroba anel.gov.br bom é agradecemos as honrosas presenças dos senhores e das senhoras tenham todos uma boa noite agradeço Obrigado.